Pela Rede Assembleia. Pronto, conseguimos. Havendo número regimental, declaro aberta a 12ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato de número 24 de 2020, com a finalidade de apurar irregularidades nos contratos de parterização praticados nos convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes firmados pelo Governo do Estado de São Paulo, um terceiro setor. E passa agora a lista de presença, nobre deputada Janaína Pascoal. Presente, senhor presidente. Presente a nobre deputada Janaína Pascoal, nobre deputado José Américo, nobre deputado José Américo, que se abriu o som. Presente, senhor presidente. Prevente o nobre deputado José Américo, nobre deputado Vinícius Camarinha, nobre deputada Annalise Fernandes, nobre deputado Thiago Auríquio, nobre deputado Wellington Moura. Presente, presidente, senhor presidente. Presente o nobre deputado Annalise Fernandes Moura, nobre deputado Sérgio Vitor. Presente, presidente. Presente o nobre deputado Sérgio Vitor, nobre deputado Alex de Madureira. Presente, senhor presidente. Presente o nobre deputado Alex de Madureira, deputado na presidência. Solicito a senhora secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, presidente. Ordem, nobre deputado Alex de Madureira. Para que seja dispensada a leitura da ata. É regimental a santificação de vossa excelência. Fique dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Ordem do dia, nós temos hoje a apreciação de requerimentos e também temos proceder às oitivas. Eu iria solicitar a vossas excelências se já poderíamos fazer as oitivas antecipadamente e depois dos requerimentos, se todos estiverem em acordo. Presidente, pela ordem. Pois não, excelência, nobre deputado Alex de Madureira. Eu acho que, não sei se os outros deputados concordarem, como são só dois itens, senhor presidente, eu acho que fica fácil aí, pode ficar rápido, questão de nós já aprovarmos os requerimentos. Então, se todos assim concordam, eu solicito o nobre deputado José Américo, o nobre deputado José Américo, que é o mais experiente, a deputada Annalise Fernandes acabou de entrar aqui, agradeço o nobre deputado José Américo. Nobre deputada Annalise Fernandes, senhora que é a nossa vice-presidente. Tudo bem? Está sem som, excelência, acho que a senhora precisa abrir aí os microfones. Um minutinho, só um minutinho. Bom dia, presidente. Bom dia, tudo bem, senhora nobre deputada Annalise, nossa vice-presidente. Nós estamos aqui na fase dos requerimentos, e como os requerimentos são de minha autoria, eu gostaria, não sei se a senhora já tem em mãos, se chegou a senhora aí os requerimentos, na pauta. Estou pegando aqui, só um instante. Sim, sim, pode falar. São dois requerimentos de minha autoria, e sendo de minha autoria, até para quem acompanha, eu não posso fazer a votação dos requerimentos como presidente. Então, eu gostaria de passar à presidência a vossa excelência, para que procedesse, então, a leitura, a votação dos requerimentos, para que a gente desse continuidade. Então, eu gostaria de passar à presidência a vossa excelência. Presidente, já foi constatado o quórum? Sim, senhora, excelência. Perfeito. Perfeito. Sra. Sra. Um prazer muito grande, viu, presidente, substituí-lo nesse momento. Item número um da pauta. Solicitante deputado Edmil Chedi. Requerimento número 36. Requer que seja oficiada a promotoria de justiça do patrimônio público e social da capital, para que forneça a essa CPI a íntegra dos autos do inquérito civil número 124, de 2019, cujo objetivo é a apuração de fraudes na execução de contratos de gestão, contratações irregulares, lançamento de despesas não incorridas, fiscalização do responsável primário, prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito, envolvendo a organização social, serviço social da construção civil, Seconce São Paulo. Só um minuto. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Eu vou proceder à votação nominal. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Eu voto sim, senhora presidente. Registrado sim, de vossa excelência. Como vota o deputado José Américo? Eu voto sim, senhora presidenta. Registrado voto sim, de vossa excelência. Como vota o deputado Vinícius Camarinha? Esta deputada na presidência vota sim ao requerimento do deputado Edmir. Como vota o deputado Edmir Chedi? Voto sim, excelência. Registrado sim, de vossa excelência. Como vota o deputado Tiago Auríquio? Eu voto sim, senhora presidente. Registrado voto sim, de vossa excelência. Como vota o deputado Wellington Moura? Eu voto sim, senhora presidente. Registrado voto sim, de vossa excelência. Como vota o deputado Sérgio Vitor? Voto sim, presidente. Registrado voto sim, de vossa excelência. E como vota o deputado Alex de Madureira? Voto sim, senhora presidente. Registrado voto sim, de vossa excelência. E tem dois da pauta. Também solicitante, deputado Edmir Chedi, requerimento número 37. Requer a convocação dos dirigentes da Organização Social, Serviço Social da Construção Civil, Teconse São Paulo, abaixo relacionados, para prestarem informações relacionadas à fiscalização tributária realizada na referida entidade, objeto do inquérito civil número 124 de 2019, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social. Fernando Costa, superintendente-geral. Didier Roberto Torres Ribas, superintendente do Hospital... Pela ordem, senhora presidente, esse já é o item 2? É o item 2, obrigado. É o requerimento número 37. Eu poderia pedir vista desse requerimento? Claro, é regimental o pedido de vista de vossa excelência. Gostaria de registrar o pedido de vista, senhora presidente. Registrado o pedido de vista de vossa excelência. Obrigado. Não havendo mais ítens do deputado presidente da comissão, Edmir Chedi, essa deputada devolve a palavra ao nobre deputado Edmir Chedi, que também conduz a nossa CPI. não tanto quanto ao nobre deputado Annalise Fernandes, nosso presidente da Comissão de Saúde. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua dedicação ao povo do Estado de São Paulo, como deputada. É uma honra a gente poder participar com deputados como a senhora, que fazem um trabalho voltado à população. Obrigado pela sua dedicação aqui na CPI também, por sempre presença. Bom, dando sequência aos trabalhos, o item 2 da pauta se trata de proceder às oitivas de duas pessoas convocadas que já se encontram presente, o qual nós gostaríamos de agradecer. O senhor Cláudio Alves França, presidente do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, o IABAS, que faz presente. E também, o segundo é o senhor Cassiano Ricardo da Silveira, que é o assessor técnico do Instituto de Atenção Básica e Avançada de Saúde, o IABAS. Antes de fazer e passar a palavra ao senhor Cláudio Alves França, com o auxílio até do senhor Cassiano, eu gostaria de fazer algumas comunicações para que os senhores deputados fiquem alertados e as assessorias também. Nós recebemos informações pela CPI até o momento e já estão sendo ou foram repassadas aos deputados através de e-mail e assessorias. Também compartilhamos no grupo da assessoria informações do Ministério Público Federal, o nome do deputado Annalise Mioza. Estou vendo que a senhora está, porque às vezes é a transmissão que falhou. Informações, então, do Ministério Público Federal, da Corregedoria da Administração, do Ministério Público de Contas e do Oswaldo Cruz. Nesta semana, o TSE também enviou informações, mas nós estamos tendo algum problema com o cadastro para acessá-las. Nós estamos resolvendo junto ao TSE, Tribunal de Contas do Estado, para que elas fiquem dentro da conformidade aqui da Assembleia Legislativa. A Secretaria de Saúde do Estado também nos enviou algumas informações que estão sendo digitalizadas e serão enviadas em breve aos senhores deputados e às suas assessorias. Lembrando que na próxima reunião, nós temos aqui no dia 2 de setembro, uma quarta-feira, às 10 da manhã, a oitiva do doutor Maurício Faria, que é conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Dando continuidade, então, quero passar a palavra ao senhor Cláudio Alves França para que ele faça a sua apresentação. Ele que é presidente do Instituto Iabas e foi convocado aqui a prestar esclarecimentos e contribuir com a CPI. Faço a palavra, então, ao senhor Cláudio Alves França, presidente do Iabas. Bom dia, vossas excelências. Agradeço ao presidente. Desde já agradeço a oportunidade de falar nessa casa. Espero, de alguma forma, contribuir com os trabalhos dos nobres deputados. Fabiano, se o senhor pudesse, por gentileza, eu vou até fazer uma breve explicação de como funciona aqui a CPI. Gentileza, se o senhor puder falar um pouquinho, um breve currículo seu nessa área, e o que mais o senhor quiser falar sobre o Iabas, e depois eu vou abrir o questionamento aos senhores deputados pela ordem de inscrição para que questione e o senhor responda, por gentileza. Então, se o senhor quiser explicar um pouquinho do seu currículo na área, como chegou até o Iabas, o senhor criou o Iabas, ou o Iabas já estava lá quando o senhor assumiu. Conta um pouquinho a história do Iabas para a gente, por gentileza. Bom, eu gostaria, primeiro, de informar sobre a minha qualificação. Eu sou formado em administração hospitalar, atuo na área de organização social e gestão de saúde, há mais de 20 anos. Eu venho já de uma experiência, desde o início da criação das organizações sociais, desde 1998 eu venho atuando nessa área. E cheguei até o Iabas através do mercado. Eu sou um profissional da área, fui adquirindo muita experiência, administrei outra organização social do mesmo porte, do Iabas, hoje. Então, eu me sinto extremamente qualificado para poder fazer a gestão do Instituto nesse momento. O Iabas foi criado em 2009, em meados de 2008, 2009, e já vem atuando aqui no estado, no município de São Paulo, com os contratos na região centro e na região norte, administrando mais de 96 serviços de saúde. O Iabas também atuou no Rio de Janeiro, no gerenciamento de unidades no município, daquele município, e também um contrato com o estado para gerenciar hospitais. E também nós temos atualmente um contrato em Mato Grosso do Sul, onde nós fazemos a regulação dos serviços de saúde, gerenciando todas as vagas e demandas para o direcionamento da assistência à população. Muito bem. Por gentileza, senhor Claudio, nós encaminhamos através da nossa assessoria, encaminhou aos senhores, tanto ao senhor como ao doutor Cassiano, um termo de compromisso do depoente aqui, que faz parte do nosso procedimento. E o doutor Cassiano, nós já recebemos de volta preenchido. De vossa senhoria, não. Então, gostaria de saber se houve um desencontro, se o senhor não quis assinar, o que aconteceu? O senhor tem conhecimento? Não, não. Na realidade, eu acho que houve mesmo um desencontro, e aí, assim que terminar essa sessão, a gente pode providenciar. Eu vou só fazer a leitura, não sei se o senhor tem conhecimento, mas vou fazer a leitura, o senhor fala que está de acordo, e depois o senhor caminha assinando para a gente. Mas é a qualificação do senhor, é um termo de compromisso do depoente, e depois disse que o senhor foi convocado a comparecer a essa comissão parlamentar de inquérito, como testemunha, e com fundamento nos artigos 203 e 218 do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo 2º do artigo 13 da Constituição do Estado, e com o artigo 3º da Lei Estadual 11.124, de 2002, declaro que fui advertido a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto no artigo 4º, inciso 2º da Lei Federal 1579, de 18, de 1952. Vamos saber se o senhor concorda com isso, finalmente vou colocar aqui que o senhor Cassiano já fez o dele, assinou o direitinho, confiando na sua palavra, a gente espera que o senhor caminhe para a gente aí, para que a gente fique com todas as formabilidades para estabelecidas, tá bom? Ok. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Wellington Moura. Desculpa, eu não ouvi. Pela ordem, o nome do deputado Wellington Moura. Senhor presidente, eu gostaria de saber quem, junto com o doutor Cláudio Alves França e o doutor Cassiano Ricardo da Silveira, quem mais se encontra com ele acompanhando a videoconferência? Gostaria de nome e cargo que ocupa, qual a função que está o assessorando nesse momento, senhor presidente? Muito bem, Noé. O senhor poderia responder, senhor Cláudio? Sim, claro, presidente. Quem está me acompanhando nessa oitiva é o nosso advogado, Conrado Contígio. Senhor presidente, isso é uma questão de ordem. Pois não, senhor presidente. Eu gostaria só de saber se chegou ao CPI ou se é possível, não sei como está funcionando agora de forma virtual, uma representação para que o advogado possa, no momento em que ele estiver falando ou respondendo as perguntas, auxiliar nesse momento. Chegou ao CPI? Não, excelência, não chegou uma procuração aqui para que ele pudesse responder a qualquer questionamento. e pode acompanhar como alguém que está participando, se não me falha a memória, mas não como advogado, excelência. Perfeito, obrigado. Obrigado. Bom, dando continuidade, então, nós temos escrito aqui a nobre deputada Janaína Pascoal, que nós temos dez minutos até para informar o senhor Cláudio Alves França, nós temos cada deputado que é membro da comissão tem dez minutos para fazer o questionamento, obter as respostas, depois a gente passa para outros deputados, senhores deputados e membros da comissão, aqueles que não são membros e são líderes de bancadas também podem participar, e aí eles terão cinco minutos para fazer o seu questionamento. Então, eu passo a palavra à nobre deputada Janaína Pascoal. Muita alegria para fazer os seus questionamentos ao senhor Cláudio Alves França. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o senhor Cláudio, agradeço o fato dele ter aceitado o nosso convite. Cumprimento também o doutor Conrado, que o acompanha nesta audiência. Sr. Cláudio, eu queria entender se os contratos que o Iabas tem aqui em São Paulo são apenas com a prefeitura ou se também há contratos com o Estado. E se forem apenas contratos municipais, se eles são somente com a capital ou se há contratos com outros municípios também? Se o senhor puder me responder primeiro essa indagação, eu sigo com as próximas. Bom dia, deputada. Atualmente, o Iabas só possui contrato no município de São Paulo. São dois contratos que nós temos. Um na região centro de São Paulo e para gerenciar serviços de saúde na região norte. Além do hospital de Brasilândia, que é um contrato emergencial. Nós não consumimos contrato com o Estado. O Iabas administra UBS na capital? Sim, nós administramos aqui na capital toda a atenção básica, principalmente na região centro de São Paulo, toda a atenção básica do centro. E na região norte, nós temos ainda outras OES parceiras, uma vez que o território é extenso. E nós compartilhamos e dividimos o território com outras organizações sociais, mas sempre atuando na atenção básica e urgência e emergência. Então, para eu entender, o Iabas é contratado pelo município e contrata outras OESs, ou o município contrata diretamente o Iabas e outras OESs para dividirem? Não, não. O contrato é direto com o município, de acordo com o território. Nós participamos de um chamamento público, onde nós somos vencedores desse chamamento, com a melhor proposta financeira e a melhor proposta técnica para fazer o gerenciamento desta região. Tá. Eu queria entender um pouquinho melhor, senhor Cláudio, como é que foi a tratativa para os hospitais de campanha na época da pandemia? Como é que foi, por exemplo, combinada a remuneração? Porque houve uma situação um pouco traumática envolvendo a Assembleia, porque alguns colegas foram fazer uma visita e, de maneira que eu entendo injusta, o governador e o prefeito disseram que os colegas teriam invadido o Iabas. E eu assisti aos vídeos e pelos vídeos, foram bem três horas de vídeos, eu não vi nenhum tipo de invasão. Eu vi os colegas com equipamento de segurança fazendo uma visita, filmaram, é verdade, mas, diferentemente do que disse o governador e o prefeito, eu não vi nenhum registro de pacientes sendo trocados ou banhados, entendeu? Então, eu queria entender como é que foi a remuneração. Porque, assim, os colegas tiveram uma dificuldade para entrar e, quando entraram, houve alas e alas vazias que foram registradas nessas filmagens. Eu compreendo que, em meio a uma pandemia, é necessário, vamos dizer assim, ser cauteloso e ter condições de oferecer mais para a população do que não ser cauteloso e não ter condições de entender. Mas, assim, eram muitos leitos vazios, o espaço muito grande que foi filmado pelos colegas. Então, eu queria entender, por exemplo, aquelas camas vazias, elas já estavam sendo pagas pelo poder público? Quando começaria a remuneração? A remuneração era por leitos ocupados, por leitos possivelmente ocupados, pelos profissionais que estavam trabalhando. Como é que foi essa combinação com a prefeitura? Se o senhor puder detalhar um pouco mais para a gente. Obrigado pela pergunta, deputada. A escolha do Iabas para fazer a gestão do hospital do AIMB também foi compartilhada, essa escolha, com a SPDM, que é outra organização social que faz gestão de serviços de saúde no território. A escolha foi justamente pelo fato de que o Iabas possui um laço conhecimento da assistência e da atenção naquele território. Já conhece todas as particularidades e todos os serviços que compõem o sistema de saúde naquela micro região. Toda a questão da elaboração do plano de trabalho e do custo do hospital foi feita em quatro mãos, junto com a secretaria. Nós fizemos o plano de trabalho de acordo com o escopo e as diretrizes, inclusive os termos de referência que foram enviados para nós. Com a caracterização foram realizadas várias reuniões junto com a secretaria e representantes da área técnica da secretaria para fazer o plano de trabalho adequado. Só lembrando que o Iavas possui um contrato apenas para gerenciamento de 561 leitos. É o que nós passamos para o plano de trabalho e recebemos o recurso para gerenciamento de 561 leitos. Sobre o episódio que ocorreu da entrada dos deputados, lembrando que o hospital era uma área de extrema restrição pelo fato de estarmos os pacientes que estão ali eram pacientes com um grau de alta contaminação. E existem alguns protocolos que deveriam ser executados para a proteção não só dos pacientes como a toda a equipe de trabalho que estava lá. A questão do pavilhão dos leitos que não foram utilizados, o Iavas recebeu apenas para os 561 leitos. O nosso plano de trabalho e a gestão foram direcionadas para esses 561 leitos inclusive todo o dimensionamento de equipe, contratação de pessoas, contratação de equipe médica foram destinados para esse número de leitos. Em algum momento esses 561 leitos foram ocupados completamente? Não, não foram ocupados completamente e aí em um segundo momento houve uma pactuação com a própria prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde para redução desses leitos e ele foi reduzido para 200 leitos e também toda a estrutura de equipe e o dimensionamento de recursos também foi proporcional a essa redução. O senhor utilizou pessoal das UBSs no trabalho no hospital de campanha, seu Paulo? Em algum momento... Você utilizou profissionais das UBSs para trabalhar nos hospitais de campanha? Lembrando que os nossos profissionais são contratados pelo Iabas. Eles são profissionais nossos do Iabas, eles não são profissionais exclusivos de uma unidade ou outra. Nós temos a possibilidade, sendo eles no momento dessa situação de pandemia onde alguns profissionais estavam sendo afastados e a necessidade de uma equipe integral e 100% voltada para a assistência da população, nós tivemos que remanejar alguns funcionários para fazer uma cobertura de uma ausência, de um afastamento, uma vez que a gente não poderia deixar os nossos pacientes desassistidos. Lembrando que todos os profissionais que foram deslocados tinham capacidade técnica suficiente para atender todos os requisitos do protocolo e da assistência ao paciente. Só para entender uma coisa, nesse valor que foi pago ao Iabas pelos primeiros 561 leitos, depois 200 e pouco, depois da refactuação, já estava prevista a remuneração dos profissionais? Sim, o plano de trabalho. E aí o que eu quero entender é o seguinte, na medida em que esses profissionais, num primeiro momento, estavam alocados nas UBSs, e aí foram deslocados para o hospital de campanha, eu imagino que a contratação para poder gerenciar as UBSs também, de alguma maneira, vamos dizer assim, implica a remuneração dos profissionais. A minha pergunta objetiva é a seguinte, houve pagamento duas vezes pelo trabalho desses profissionais? Primeiro por estarem nas UBSs e depois por terem sido deslocados para trabalharem nos hospitais de campanha? Só um esclarecimento, deputada, é que é assim, nós só utilizamos o deslocamento de nossos profissionais de outros serviços de saúde, a menos para fazer a cobertura em casos de ausência, de afastamento desses profissionais. Lembrando que os profissionais que estavam ali no hospital de campanha, eles estavam submetidos a uma grande demanda de trabalho, o ritmo de trabalho era um dia diferente, que fugia um pouco do habitual de cada um de nós. os profissionais que foram deslocados foram para fazer a cobertura dessas ausências quando havia um afastamento ou um atestado e esses profissionais não foram remunerados duplamente, só em casos quando era uma cobertura fora do período de trabalho deles que aí nós tivemos que fazer a remuneração por hora extra. Fora isso, não houve nenhuma remuneração dupla. A minha pergunta não é com relação à remuneração dos profissionais. A minha pergunta é, o Iabas recebeu duas vezes? Não, o Iabas recebia pelo plano de trabalho para gerenciar os 561 leitos. Sim, no hospital de campanha. No hospital de campanha. recebendo aqui na UBS, estou com a mão fora do vídeo, e recebendo pelo contrato no hospital de campanha. A minha pergunta não é se os profissionais ganharam duas vezes, até porque eu sei que eles estão aí numa situação de quase guerra. O Iabas recebeu duas vezes? Essa é a minha pergunta, entendeu? Não, nós recebemos pelo plano de trabalho, cada unidade tem o seu plano de trabalho. E aí, nesse sentido, todo o recurso que foi recebido pelo hospital do IAB, nós estamos fazendo toda a parte agora de finalização da prestação de contas e aquilo que não foi utilizado serão devolvidos aos cofres públicos. Uma outra coisa, sendo bem transparente com o senhor, eu inclusive votei contra o estado de calamidade, no estado e na prefeitura, porque eu entendi que eram projetos muito genéricos e eu entendi também que as prioridades eleitas pelo governador e pelo prefeito, com todo o respeito, não eram as mais adequadas, porque, na minha percepção, todo esse dinheiro utilizado para esses hospitais de campanha deveriam ter sido investidos em hospitais já existentes. Então, assim, eu sei que é difícil quando se está numa situação emergencial, mas eu teria pego esse dinheiro todo e teria investido nos hospitais já existentes, no lugar de levantar megaestruturas que foram muito subutilizadas e os colegas, ao filmarem, deixaram isso bastante registrado, bastante provado e que rapidamente foram desmontadas. Eu fui surpreendida quando o prefeito anunciou que já ia, vamos dizer assim, encerrar as atividades do hospital. Mas a minha pergunta para o senhor é outra. Houve aquisição de respiradores, houve aquisição de equipamentos, houve aquisição de uma série de materiais, até mesmo leitos, colchões, é tudo. Esse material todo adquirido com dinheiro público, ele vai para onde agora? Haverá doação para os hospitais já existentes? Porque, assim, eu já comecei a receber e-mails de munícipes de várias cidades aqui da capital que tem mais a ver com a situação do senhor, vereadores, pessoas que querem saber se esse material vai ser revertido para a população, porque, de certa forma, foi adquirido com dinheiro público. Como é que foi a tratativa com o prefeito, com a secretaria? O que vai ser feito desse material todo, senhor Cláudio? Novo deputado, eu só gostaria de fazer uma observação com relação ao comentário que a senhora fez. A Prefeitura de São Paulo, junto com a Secretaria Municipal, ela, de fato, investiu em novos hospitais e novos leitos em estruturas já construídas. Uma vez que ele inaugurou o Hospital de Brasilândia, que é um hospital municipal, com mais de 150 leitos de UTI, com 30 leitos de enfermaria, investiu também nos leitos aqui só na nossa região do centro, no Hospital de Bela Vista, que também possui mais de 50 leitos de UTI, que vem com recurso e plano de trabalho do município, sem contar que em outros hospitais como Parelheiros, e que tinham aí toda uma estrutura sendo estruturada de fato para atender os pacientes da COVID num momento em que os hospitais de campanha se viriam ali no primeiro atendimento, no primeiro suporte. E isso trouxe uma segurança maior para os pacientes, uma vez que os nossos índices são índices que superaram até as expectativas. Nós tivemos em torno de mais de 3.200 internações no hospital, então, de fato, mesmo precisava desse hospital lá. Nós tivemos em torno uma taxa de mortalidade baixíssima, graças a Deus, que não houve número de mortes. Nós tivemos 14 óbitos, e isso corresponde a 0,4 óbitos, uma taxa que surpreendeu a todos nós, a eficiência do trabalho realizado pelo nosso corpo técnico em parceria com a Secretaria Municipal. Isso seguindo todos os protocolos, toda a estrutura, todos os profissionais que estavam ali tinham condições de atender bem a população, todos os pacientes que foram atendidos saíram de lá de forma satisfeita com o atendimento. O nosso índice de satisfação na pesquisa que foram realizadas com os nossos pacientes veio a 97% de aprovação. Então, todo o recurso que foi, de certa forma, disponibilizado e construído foi utilizado para o benefício da população. Não, eu entendi, doutor. Eu queria saber assim, por exemplo, os equipamentos que foram adquiridos com esse dinheiro, eles vão ser doados para os hospitais que permanecerão? Porque, assim, houve muito investimento. O senhor entende o que eu estou dizendo? Claro, claro. Por que no início eu entendia que deveriam comprar os equipamentos para os hospitais que existem? Porque, automaticamente, aquilo permaneceria. No caso dos hospitais de campanha, foi necessário adquirir respiradores, ventiladores, leitos, esse material todo. O que vai acontecer com esse material? Vai ser revertido a favor dos hospitais que já existem? Entendeu? O senhor vai desmontar o hospital de campanha. O que vai ser feito com aquele? Não estou falando do teto, da estrutura. Estou falando dos equipamentos médicos. O que vai ser feito com aquilo? Perfeito, deputada. O nosso contrato encerrou no final de julho e todo o pavilhão, todo o AMB, toda a estrutura montada foi desmobilizada. Os equipamentos foram transferidos para o hospital de Brasilândia. Hoje, todos os equipamentos que foram comprados e, às vezes, até deslocados para o hospital de Brasilândia, foram encaminhados para o hospital de Brasilândia. Então, eles saíram do AMB no momento da sua desmobilização, no final do contrato, e foram direcionados para assistência no próprio hospital de Brasilândia, que se tornou uma referência para o atendimento da COVID. Nós tivemos em torno de mais ou menos 1.100 colaboradores que também foram realocados em nosso serviço. a maioria foram aproveitados, foram encaminhados para as nossas outras unidades que estavam com desfalque de profissional e também foram encaminhados para o hospital de Brasilândia para continuar a assistência e estar lá. Mais de 202 profissionais foram transferidos para lá. O senhor tem ideia de números, por exemplo, de respiradores, de equipamentos que saíram do AMB e foram para Brasilândia? Eu tenho... Os respiradores, nós tivemos em torno de sete respiradores comprados e esses respiradores foram encaminhados para lá. Os demais equipamentos, deputada, realmente, assim, de cabeça, os números eu não tenho, mas eu posso providenciar os números para a senhora depois. Ou o advogado do senhor, não importa. O senhor teria como fornecer para a CPI uma lista dos equipamentos que saíram do hospital do AMB e foram ou para a Brasilândia ou para outro equipamento que atenda o público, especialmente que atenda a saúde pública? O senhor teria como fornecer? Sem dúvida, deputada. Eu posso providenciar um relatório com todos os equipamentos que foram transferidos e onde eles estão no momento. Perfeito. Eu agradeço as respostas, cumprimentando o senhor novamente, e informo o presidente que a deputada Annalise pediu aqui no reservado no chat uma parte. Eu não sei, presidente, se eu posso conceder no que depender de mim, não tenho objeção. Pode sim, excelência. Pode sim, excelência. Então, a parte concedida à deputada Annalise, nossa vice-presidente. Agradeço, deputada, a oportunidade. A gente. Alô? Deputada Janaína, está me ouvindo? Sim, sim, deputada Annalise. Eu gostei muito da... naquele momento que você fez a sua indagação com relação à utilização de funcionários que pertencem à assistência básica da prefeitura, que é um contrato feito pelo Iabas anterior a esse do hospital de campanha, certo? Na sua pergunta, que eu achei bastante pertinente, você perguntou se os funcionários recebiam duas vezes ou se a Iabas recebia duas vezes. ele respondeu que os funcionários não recebiam duas vezes e sim aqueles que, porventura, fizerem uma hora extra, mas seria um pagamento único. Acontece que eu achei... Acontece que quando no processo que nós falamos de concurso de projetos apresentados pelas organizações, pelas UES, você fecha um pacote e o custo daquele serviço que vai ser oferecido. Se você paga mensalmente a organização social por aquele serviço efetuado e você utiliza o funcionário que deveria estar num outro serviço, praticamente, a meu ver, a Iabas não cumpriu com o requisito primordial que é a execução da atenção base porque lá na ponta vai faltar aquele profissional que ele no dia a dia por necessidade levou para o hospital de campanha. Então, eu gostaria que ele respondesse exatamente isso porque se vocês Iabas recebem mensalmente por serviços efetuados e o profissional era de uma outra unidade, como que ficou o serviço na ponta da atenção básica? Deu para entender? Deputada Annalice, obrigado pela pergunta. Neste momento, não houve a desassistência na atenção básica, uma vez que no processo de pandemia houve uma diminuição das agendas da atenção na parte ambulatorial. Então, havia uma ociosidade da equipe e não era justo eu deixar o nosso paciente do AIMB desassistido e eu ter uma ociosidade na nossa unidade de atenção especializada, uma vez que esse profissional é um contratado do Iabas, é seletista e ele poderia neste momento de, vamos dizer assim, de guerra, esse profissional ser muito bem utilizado neste momento que a gente passou onde tínhamos profissionais afastados o tempo todo, nós tínhamos dificuldades de selecionar equipes nesse período porque um processo de seleção ele demora muito, eu não um dia para o outro eu não consigo arrumar um profissional para fazer cobertura, então o deslocamento ele veio num momento extremamente oportuno para não deixarmos os nossos pacientes assistidos, não houve nenhum impacto direto na nossa rede uma vez como eu frisei agora há pouco não teve nenhuma questão de desassistência na nossa rede básica por fato de a gente ter deslocado alguns profissionais para atender no nosso hospital do AIMB de campanha Me desculpe o senhor ganhou o projeto o concurso de projetos dizendo que o senhor tinha capacidade de efetuar os trabalhos e na verdade o senhor utilizou serviços os funcionários da prefeitura para isso se o senhor não tivesse essa capacidade provavelmente ou possivelmente o senhor não teria ganhado esse concurso de projeto o senhor concorda? Não não deputada não concordo uma vez que assim nós fizemos o plano de trabalho e contratamos equipe para isso nós só utilizamos a situação de um deslocamento de algum profissional da rede básica foi uma situação pontual foram casos assim extremamente críticos num final de semana à noite eu tenho um profissional afastado ou num domingo eu tenho um profissional que se contaminou na residência dele ou seja onde for e que ele não foi trabalhar nós só utilizamos nessa situação em situações extremamente emergentiais por gentileza eu agora de cabeça exato eu não tenho essa informação deputada eu me comprometo aqui para a gente poder nesse mesmo relatório que eu vou mandar para a deputada Janaína informar todos os números e os profissionais que foram deslocados e qual foi o período que isso ocorreu o senhor foi pago mensalmente pelos serviços executados pela prefeitura perfeito conforme o plano de trabalho isso também está sendo feito né deputada num segundo momento toda a parte de prestação de contas e acerto de contas se não houve a utilização do recurso isso com certeza será devolvido aos cofres públicos a secretaria acompanha o passo a passo através da sua prestação de contas e dos próprios coordenadores do projeto do lado do campanha do AEMB todas as etapas então isso está sendo construído a quatro mãos a prestação de contas ela já está sendo realizada mês a mês e depois ela será feita consolidada tendo a não utilização de recurso e a sobra desse recurso com certeza será devolvido aos cofres públicos obrigado obrigada deputada Janaína pela parte concedida espero ter contribuído aí qual a sua pergunta que eu achei bastante relevante vossa excelência sempre contribui deputado obrigado muito bem bom passa a palavra agora o novo deputado Elton Moura que é presidente da comissão de finanças do orçamento da casa da assembleia legislativa que tem muito trabalho até o final do ano já com muita alegria porque está se recuperando de um acidente e está muito bem de saúde de graças a Deus amém obrigado pela bíblia mais uma vez obrigado senhor presidente primeiramente bom dia a todos os deputados e aos convidados cumprimentar o senhor Cláudio Alves França o senhor Cassiano Ricardo da Silveira que veio aqui nesta comissão eu sou Cláudio ele está aí o vídeo dele está cortado desculpa deputado estou sim estou ouvindo bem tira só uma dúvida vocês receberam antes de começar minhas perguntas vocês já receberam o valor integral de todo o contrato recebemos sim deputado de acordo com todas as mudanças que foram ocorrendo no projeto num segundo momento ele foi feito uma adequação do número de leitos e a gente teve aí no fato uma adequação proporcional a essa redução qual o valor do contrato na sua íntegra só um momento que eu vou pegar o valor porque como a gente tem o valor mensal na sua totalidade eu já passo essa informação com mais precisão deputado já tenho aqui a informação na sua totalidade nós recebemos entre investimento e custeio 71 milhões 394 mil para fazer a gestão de 561 leitos então então 71 milhões 294 394 não há problema que seja foram divididos isso por quantos leitos? nós estamos falando em torno de 561 leitos 561 leitos então cada leito está custando em média 127 mil reais não não é esse cálculo deputado aí tem que fazer o leito dia não isso mais em termos de leito dia eu não vi na vigência dele do período que o período foi de 3 do 4 de 2020 a 31 de 2020 a 31 do 7 de 2020 durante esse período o leito cada leito custou então é 4 é 5 6 7 em 3 meses 127 mil tá bom se divida por 3 então 3 meses 42 mil 361 reais aproximadamente custou cada leito ao mês se você quiser que então seja isso dividido por 30 saberemos então custou 1412 reais por dia aproximadamente é na realidade deputado foram 1107 reais por dia considerando aí também deputado que nós temos também todo o serviço de apoio diagnóstico nós temos lá no serviço do AIB não são só os leitos operacionais leitos de estabilização dos pacientes nós tivemos mais de 67 mil exames de laboratório nós montamos um laboratório de análise clínica dentro do hospital em tempo recorde montamos com a estrutura para atender toda a demanda necessária para dar suporte a nossa equipe técnica para poder fazer o melhor diagnóstico possível nós fizemos nós tínhamos também uma tomografia lá tivemos que colocar um tomógrafo para poder também utilizar que a tomografia era um dos itens do protocolo nós tínhamos também o serviço de radiologia raio-x para dar todo o apoio e suporte também para a equipe técnica o cálculo não é somente para utilização dos leitos e sim para toda a parte de diagnóstico todo o patrimônio será integralizado esse patrimônio na realidade você não compra e há um desperdício desse recurso você tem esse patrimônio e ele depois ele é dimensionado para outro serviço ele foi também direcionado para o hospital de brasilândia uma vez que ele é um patrimônio da prefeitura não é um recurso do Iabas e sim ele é um patrimônio da prefeitura tudo foi para brasilândia perfeito a grande maioria sim outros que eram locados que eram estruturas que foram pagos somente aquele período de locação esse local da brasilândia é o que vocês também fazem a gestão deles a OES que vocês fazem também a gestão perfeito nós estamos atuando lá no contrato emergencial perfeito vocês disseram que compraram sete respiradores e você não tem mais o hall dos equipamentos que foi comprado perfeito perfeito eu vou disponibilizar isso no momento oportuno perfeito eu gostaria de pedir ao seu presidente se nós pudéssemos fazer um requerimento seu presidente ou pela mesa ou pela presidência eu posso fazer também do know-how de todos os equipamentos que foram para onde foram quantos foram valores que custaram dos equipamentos eu gostaria de pedir a vossa excelência já reiterado isso se nós fizermos uma fiscalização no local senhor Claudio o senhor me garante que iria encontrar todos esses equipamentos no local de casa sem dúvida deputado eu garanto e assim o maior prazer de apresentar toda a relação e a visita do deputado também no local para conhecer as nossas instalações uma outra situação também eu gostaria de reforçar aqui que toda a questão de deslocamento de equipamentos ele não simplesmente saiu da questão só do IAPS isso também foi conversado junto com a coordenação norte que faz a supervisão de saúde por parte da Secretaria Municipal de Saúde e chegou ao consenso que como o hospital de Brasilândia era uma referência não iríamos fazer um segundo investimento lembro sempre assegurando aí a não desperdício de recursos públicos já existia um equipamento destinado nesse hospital de campanha nós fizemos a relocação dele no hospital que se tornou a referência no município de São Paulo você disse que o contrato foi feito há quatro anos eu nem entrei as minhas perguntas ainda mas você disse que o contrato foi feito ao quarto mãos só em relação ao deputado você não sugeriu à Secretaria da Saúde que pudesse então usar utilizar a própria Brasilândia para se fazer já que você já fazia um gerenciamento um aditivo a mais e montasse ali mesmo em Brasilândia um hospital de campanha não gastasse um elevador tão absurdo como foi de 75 milhões aproximado de se fazer um novo hospital na reunião desculpa deputado só uma observação não foi o contrato feito ao quatro mãos o que foi feito ao quatro mãos foi o plano de trabalho o plano de trabalho ele vem mediante a uma diretriz da Secretaria ele vem através também de um termo de referência onde a Secretaria determina o que ela quer para aquele serviço e o Iabas e sim faz o plano de trabalho para atender essa necessidade os dirigentes das organizações sociais não possuem salários em decorrência do trabalho do gerenciamento dos hospitais há uma presunção de que a administração ocupe tempo integral destes dirigentes qual o meio de subsistência dos senhores gostaria de ouvir tanto de um tanto do doutor Cláudio como do doutor Cassini deputado na realidade é uma só uma observação mais uma observação os dirigentes somente os conselheiros que são estatutários que não são remunerados conforme a lei determina os dirigentes aí nós estamos falando de cargo de diretoria executiva e os demais coordenadores que fazem a gestão dos serviços são remunerados de acordo com o mercado de trabalho e as limitações que estão determinadas dentro do contrato de gestão e através do plano de trabalho você foi remunerado sim sou remunerado o senhor poderia nos informar quanto foi essa remuneração durante esse período olha deputado eu sou um contratado CLT do instituto eu não me sinto assim a vontade seguro para poder abrir uma vez que é uma questão de segurança a gente não sabe o que pode acontecer mas tenha certeza absoluta que esses dados são enviados da Secretaria de Saúde através das prestações de contas e isso é um fator que a Secretaria acompanha e tem todas essas informações só peço aí desculpa mas eu não realmente eu não me sinto confortável em abrir essa informação perfeito senhor presidente eu vou fazer um requerimento de Inácio do CPI para me saber quanto dos dirigentes quanto que cada dirigente ganhou durante esse período que eu vou deixar registrado aqui é só gostaria dessa compreensão né deputado uma vez que está sendo transmitido em TV aberta nós temos também uma outra situação que limita as remuneração que dá as diretrizes de questão de remuneração o Iabas ele possui o certificado o SEBAS que é da assistência social e isso também traz uma limitação que não deixa extrapolar o salário dos nossos dirigentes uma vez que também nós estamos trabalhando com recurso público e sempre o zelo do recurso público é importante nesse momento deixa eu perguntar o senhor disse que a Iabas começou em 2009 2008, 2009 aproximadamente quantos dirigentes já passaram pela administração dessa entidade? o senhor sabe me falar olha deputado são vários uma vez que eu entrei no instituto em 2018 mas eles já tiveram porque ele tem mandatos né o próprio determinação do estatuto ele tem todos os dirigentes possuem o mandato e ele é renovado de acordo com os interesses ou também com a eficiência do trabalho que está sendo realizado então eu acredito que em torno de seis dirigentes seis presidentes nessa faixa de cinco a seis dirigentes mas eu não tenho eu posso também precisar isso num momento oportuno também para coletar essa informação com mais precisão perfeito o senhor sabe se você já teve algum vínculo como servidor no estado de São Paulo? não o decreto estadual 41.865 de 97 estabelece a obrigatoriedade da corrigidoria pública as declarações de bens das autoridades e dos dirigentes da administração direta ou indireta incluindo o terceiro setor o artigo terceiro diz assim as seguintes autoridades da administração direta ou indireta do estado e dirigentes de entidades estaduais sem prejuízo disposto no artigo primeiro deste decreto apresentarão declaração pública de bens no início e no término do respectivo mandato ou exercício o secretário de estado chefe da casa militar procurador do estado o secretário os assessores especiais e o governador secretários adjuntos procurador chefe de gabinete coordenador da secretaria bem como da casa militar os dirigentes aí diz aqui embaixo no quarto os dirigentes de empresas públicas sociedade economia mista estaduais autarquias fundações restituídas ou mantidas pelo estado então eu pergunto os senhores forneceram as declarações de bens durante todo o período da gestão de abas para a corregidoria do estado de são paulo caro deputado lembrando que nessa relação que você citou não cita organizações sociais lembrando que nós temos nós somos uma entidade sem fins lucrativos e ela não se enquadra dentro dessa lista que você comentou agora há pouco e também as organizações sociais pelo que me parece não é uma obrigação de declarar esses bens pois são são bens privados dos seus dirigentes eles não exercem cargo público mas reusam recurso público eu utilizo recurso público mas a lei não determina vou fazer um levantamento mais então vou fazer a próxima pergunta claro deputado o hospital de campanha do AMB foi construído com a finalidade específica de atender os pacientes do covid-19 confere confere confirmo qual foi o valor o valor desse contrato então você me passou aproximadamente 72 milhões 73 milhões foi algum aditivo financeiro não só teve um aditivo para acerto do escopo nós tivemos que fazer a redução de leitos e toda vez que há uma mudança no escopo da estrutura há um aditivo que tem que ser realizado e ajustado conforme essa estrutura ok por qual razão os profissionais de saúde que ali atuaram afirmaram por intermédio de redes sociais e a imprensa que os respiradores não eram compatíveis para atender os pacientes infectados com covid-19 por que não foram implantados equipamentos hábeis para controlar a pandemia conforme instrumento contratual você já tem que saber responder olha deputado essa afirmação não procede eu acho que os próprios números respondem por si só a nossa a eficiência de toda a estrutura e os equipamentos estavam disponíveis lembrando que eu comentei logo no início da nossa da nossa explanação que nós tivemos 0.4 taxa de mortalidade se os equipamentos de fato não foram não eram capazes de segurar ou ajudar o nosso paciente com certeza esses índices seriam muito maiores isso não ocorreu na nossa ala lembrando que nós tínhamos também acaba atribuindo a questão do da gerenciamento dos hospitais de campanha do AMB somente ao Instituto Iabas mas lá também existia no outro pavilhão a SPDM que também fazia gerenciamento que continua lá ainda que o contrato dele ainda foi estendido para mais um tempo mas a gente também tem que lembrar isso que não é só o Iabas que fazia a gestão dos hospitais e muitas vezes havia uma confusão até por parte da imprensa atribuindo todas as questões dos hospitais de campanha apenas ao Iabas uma outra questão que vale e é importante ressaltar é que nós recebemos um selo de qualidade do COFEM o COFEM ele esteve no local fez a vistoria e atestou a prática de gestão do Iabas principalmente na parte de segurança do paciente é o único hospital hoje do país que tem esse atestado do COFEM é um órgão extremamente importante que é o órgão de enfermagem que tem uma relevância enorme dentro do serviço e que esteve no local e pôde atestar isso é o único hospital de campanha do país que tem esse selo isso quer dizer que toda a estrutura todo o recurso que foi disponibilizado todo o plano de trabalho foi extremamente adequado e que salvou vidas salvou mais de 3 mil vidas se os nossos equipamentos de fato não atendesse ao que a estrutura técnica com certeza esses números seriam totalmente diferentes a CREMESP fiscalizou o local e encontrou diversas irregularidades então diante do que chega até conhecendo nós deputados é o que eu estou te indagando do professor Claudio e outra coisa a procuradoria as procuradoras que vieram na semana passada na semana retrasada quando nós indagamos sobre a procuração sobre as declarações de bens elas confirmaram sim que as organizações sociais que são mantidas ou que recebem dinheiro público tem que fornecer as suas declarações no diário oficial foi até a última pergunta que eu fiz antes dela sair da sala então eu vou questionar isso de forma formal através da CPI a procuradora a procuradora que esteve na CPI e vou também oficializar vossa excelência para que informe então os bens se não for obrigatoriedade eu tenho certeza que vossa excelência através da sua parte jurídica vai responder isso mas eu quero ver em relação ao que a procuradora geral diz e ao que vocês dizem quem está certo ou não que eu estou ouvindo que é um conflito de talvez de informações ok deputado estamos à disposição assim que chegar a sua solicitação temos o maior prazer em poder esclarecer da melhor forma possível só lembrando que as leis das organizações sociais ela fala que tem que ter a apresentação desses documentos a organização social e não os dirigentes conforme a lei das OS mas de toda forma deputado estou à disposição assim que chegar a sua solicitação teremos o enorme prazer de responder obrigado só lembrando só voltando na outra pergunta com relação a questão do cremespe eu acho que houve um certo equívoco do próprio auditor ele esteve no local ele fiscalizou saiu teve vários relatos dos nossos colaboradores informando que ele saiu de lá encantado com o serviço e seguro com aquilo e por uma estranheza uma surpresa pra nós ele envia um relatório e isso ele atuou de uma forma assim totalmente inadequada porque ele deixou vazar um relatório que era um relatório que deveria ser aberto através de uma sindicância com prazo pra resposta ele vazou esse relatório pra imprensa que causou um constrangimento enorme pro serviço nós entramos com um processo contra o auditor veja bem eu não estou aqui falando do cremespe estou falando da postura do auditor o cremespe é um órgão sério um órgão que regulamenta que faz fiscalização que sempre foi sério na sua e extremamente respeitado no país mas a atitude desse auditor não condiz com a estrutura do cremespe ele certa forma ele apontou não recolheu nós mandamos vários documentos ele não acessou esses documentos nós ele esteve no local foi para usou todos os controles os IPIs e saiu de lá falando que não tinha IPI ele ficou nós mandamos fotos dos nossos estoques mandamos os registros e protocolos dos profissionais que recebem o IPI no momento da entrada do instituto e ele ignorou isso então logo em seguida e aí causa aí uma situação bem delicada é que no dia seguinte o Corém esteve no local e que através do Corém que recomendou ao COFEM que é o órgão federal para que nos desse o certificado que a gente atendia todos os critérios requisitos necessários para o excelente atendimento à população e a forma mais segura de atender os pacientes que ali estavam e aí deputado só complementando esse agora é um objeto de estar na justiça nós entramos com um pedido de retratação de esclarecimento de certa forma de ação mesmo contra esses membros do CREMES que colocou a situação expôs o instituto expôs ali os profissionais que estavam profissionais sérios estavam ali trabalhando dedicado 100% ali se doando deixando seus familiares em casa e recebe uma um relatório desse uma exposição dessa colocando isso até o próprio profissional que sai na rua imagina a situação dos familiares desses pacientes que ali estavam ouvindo um relatório ouvir um relato de um profissional desse que não corresponde à verdade é muito ruim isso causou uma situação difícil para lidar com os nossos colaboradores mas agora ele vai ter que responder à justiça perfeito obrigado doutor quem foi responsável técnico pela contratação de tais respiradores quem contratou quem foi responsável técnico nós temos o nosso departamento de compras que atende todas as questões dos requisitos legais e também da questão da especificação técnica do equipamento toda vez que era necessário a aquisição não só dos respiradores mas de qualquer equipamento ele passava pelo nosso corpo técnico junto com os nossos fisioterapeutas e equipe multidisciplinar a decisão da compra do equipamento ela passa pelo colegiado de profissionais técnicos que atende de certa forma se o equipamento atende a necessidade ou não lembrando que também o respirador era um caso muito atípico e naquele momento de pandemia era uma situação extremamente crítica nós tivemos muita dificuldade de localizar esses equipamentos existia aí uma falta de equipamento mundial tinha países de primeiro mundo para vocês desculpa deputado não ouvi qual o valor de cada respirador quanto vocês pagaram nós investimos em torno de um milhão e oitenta e cinco mil nesses respiradores em sete respiradores é isso? sete respiradores lembrando deputado que esses são uns respiradores extremamente adequados existia muito no mercado oferta de respiradores a imprensa confundiu muito às vezes falando que comparando o custo atual da pandemia com a situação anterior lembrando que a pandemia mudou completamente o patamar de valores e até a disponibilidade de equipamentos no mercado existia muita comparação com equipamentos BIPAPS que são equipamentos que é utilizado para dormir para facilitar um pouco aquele paciente que tinha uma apneia que não atendia a nossa especificidade de pacientes com grau de risco tão alto como paciente contaminado pelo covid eu estou tentando ser o mais rápido possível por causa do respeito aos outros deputados o contrato de parceria realizado junto ao hospital de campanha ficou ajustado a entrega de 1.800 leitos vocês estão dizendo que a parte de vocês são 566 leitos com a respectiva assistência médica hospitalar no entanto durante uma fiscalização logo uma das funcionárias da própria ABAS declarou que havia somente 500 leitos prontos para atendimento sendo que os demais não haviam sido entregues se todas as instalações estavam em perfeito estado por qual motivo houve a necessidade de realizar um contrato de manutenção para este hospital no valor de 15 milhões deputado só lembrando que nós tínhamos 561 leitos disponíveis no hospital não procede essa afirmação que essa possível suposta de funcionária comentou o nosso contrato era para gerenciamento de 561 leitos no pavilhão existiam mais leitos que a prefeitura que na minha opinião de forma assertiva deixou disponível caso houvesse alguma mudança no cenário da pandemia lembrando que era tudo incerto era uma situação que era novo para todo mundo as cabeças pensantes todas elas acabavam entrando também até em conflito na forma de imaginar quanto essa pandemia ia crescer ou não naquele momento a prefeitura através do prefeito Bruno Covas e também do nosso secretário Écio Aparecido ela tentou criar uma situação de que se caso houvesse a necessidade de aumento de leito eu não teria que parar construir e sair comprando uma vez que lembrando nós tínhamos muita dificuldade de localizar não só equipamentos mas também teria que contratar pessoas e tudo isso Digo a dúvida vocês estão falando que tem sete respiradores os outros respiradores vieram da onde? Os outros respiradores nós conseguimos fazer uma locação desse equipamento que já eram de parceiros que a gente já tem contratos aqui no próprio Iabas e foram também deslocados de outros serviços que não tinha que tinha um backup ou que tinha um equipamento a mais dentro da rede municipal que proporcionou a realocação desses equipamentos naquele momento depois que o hospital fechou a gente devolveu esses equipamentos para os serviços de saúde vocês compraram sete quanto vocês tinham no total? Nós tínhamos em torno de em torno de 20 respiradores deputado mas eu posso também depois confirmar essa informação 20 mais o sete de vocês? Não, não com o sete total sete quanto que foi pago por cada aluguel desse inspirador? Deputado nesse momento eu não tenho essa informação mas eu posso providenciá-la para o senhor com certeza está na nossa prestação de contas que todos os nossos contratos seja ele de serviço ou de locação todos eles estão à disposição da nossa prestação de contas que foi enviada para o setor responsável dentro da Secretaria Municipal você poderia repassar para essa CPI essas informações? Sem dúvida sem dúvida Obrigado quantos funcionários a organização pessoal possui diretamente? Atualmente nós estamos em torno de quase sete mil colaboradores sete mil e que funcionários e que trabalharam lá no AIMB? Trabalharam no AIMB deputado foram em torno de mil e duzentos colaboradores mil e duzentos colaboradores Isso nós estamos falando também quando falam em colaboradores não só colaboradores direto nós temos também os serviços terceiros equipe de limpeza equipe de segurança então foram em torno de mil e duzentos profissionais alocados e disponíveis para atender a população Deixa eu fazer a minha última pergunta O Iabas firmou um contrato aditivo com a Prefeitura de São Paulo contrato número 29 de 2019 e o R023 de 2016 processo 2015 0.229383-4 para investir na reforma do complexo Frederico Alvarenga no valor de mil e quatrocentos de um milhão quatrocentos e noventa e nove mil e quatrocentos e trinta e um vírgula trinta e um centavos o senhor tem conhecimento da proibição legal de realização de obra por parte das OES Olha, deputado lembrando que nós fazemos a gestão do serviço e quando você fala em gestão de serviço você tem que fazer lá e considerar a estrutura necessária para o bom atendimento daquela unidade se há uma solicitação por parte da secretaria em investir ou reformar qualquer unidade essa determinação ela é sempre trabalhada em conjunto mas que não há nenhum impedimento da gente fazer toda a parte de manutenção daquele serviço uma vez que a gente tem que deixá-lo estruturado e faz parte da gestão e do nosso contrato de gestão Reforma também? A reforma é uma adequação e está dentro do serviço não podemos fazer a construção cai um telhado estourou um encanamento a parte elétrica lembrando que nós temos algumas unidades que já são imóveis antigos então sempre existe dentro do plano de trabalho o recurso para fazer reforma e manutenção desse equipamento público Decreto Federal 9.190 de 2017 diz assim é vedada a qualificação de organizações sociais para o desenvolvimento de atividades dois pontos de fornecimento de instalações bens equipamentos ou execução de obras públicas então em outras palavras como organização social vocês não podem realizar obras públicas foi feito um aditivo mas vamos lá eu vou continuar mas eu vou mostrar quais foram as reformas realizadas nesse complexo hospitalar sabe me informar por vocês desculpa deputado você pode repetir a pergunta quais foram as reformas realizadas nesse complexo hospitalar o complexo Frederico Alvarenga olha deputado de fato eu não tenho esse conhecimento agora e eu preciso só checar porque lembrando deputado nós temos mais de 96 serviços de saúde eu não me recordo se esse serviço está dentro do nosso escopo eu posso também depois precisar todos os contratos de quarteirização que vocês possuem que a IABAS possui não temos nenhum contrato de quarteirização lembrando que nós somos fazemos gestão de serviço nós não quarteirizamos você pode fazer quarteirização eu faço a terceirização porque nós fazemos a gestão aí vamos trabalhar uma questão conceitual você pode contratar seguranças correto? posso contratar ele é um terceiro mas para o estado é um quarteirizado não para o estado sim para a OES não eu estou pedindo para você para a OES então eu vou mudar a minha fala para você então você pode me enviar todos os serviços terceirizados que você terceiriza pelo IABAS fornecer sem dúvida deputado isso já consta na prestação de contas também do município e eu posso providenciar essa relação para o senhor assim que eu tiver a oportunidade de enviá-lo com todas as informações necessárias que o senhor precisa deixa eu perguntar vocês receberam no IAB é a última pergunta acho que vou fazer eu tenho mais outras aqui vocês receberam no IAB vocês terceirizaram serviços de segurança? sim deputado nós terceiros usamos serviços de segurança aí só uma observação deputado toda a segurança externa era de responsabilidade da SP TURES que faz a gestão do pavilhão e do IAB nós tínhamos um serviço de segurança interna que é aquele que fazia todo o controle de acesso controle de fluxos internos então nós tínhamos aí a parte interna destinada para assistência qual o valor desse contrato? deputado eu posso nesse momento que eu enviar as informações para o senhor eu posso passar os valores correspondentes nesse momento eu não tenho aqui uma lista de todos os contratos e valores dos prestadores de serviço senhor presidente e senhores deputados eu fico muito espantado porque foram feitos dois contratos em relação à segurança do complexo do IAB segundo o dirigente que está me passando o que foi feito com eles foi a parte interna mas eu tenho até um diário oficial saiu que foi feito um contrato de 5 milhões 340 mil de um contrato também de segurança então foram feitos dois contratos um pelo Estado e um pela EACS então diante disso eu peço ao senhor Cláudio que me forneça por favor o contrato de segurança que foi feito internamente segundo vossa excelência está passando só uma observação né deputado quem faz a gestão do pavilhão é a espetúris então toda a manutenção e segurança daquele pavilhão é do IAB é a responsabilidade da espetúris o que cabe a nós como gestor do hospital da parte interna do hospital que fica dentro do pavilhão é a contratação do serviço de segurança para garantir a total segurança dos nossos pacientes e dos nossos colaboradores aí a questão do outro contrato aí é um contrato que tem que verificar junto com a espetúris quem alocou o IAB foi vocês? não, não, não nós só fizemos a gestão do hospital você sabe quem foi o responsável da alocação do IAB? não, não sei você sabe se foi feito algum estudo de viabilidade desse local? não, não não sei nós já pegamos a estrutura para fazer o gerenciamento e toda a questão de implantação do plano de trabalho perfeito senhor presidente é só isso obrigado pelas informações muito obrigado o nome do deputado Anto Moura passa a palavra agora o nome do deputado Sérgio Vitor é a palavra a vossa excelência pelo tempo regimental bom dia presidente bom dia colegas bom dia Cláudio França e doutor Cassiano obrigado pela participação aqui com vocês bom eu já me sinto representado por algumas das perguntas dos colegas que me antecederam e Cláudio Cassiano um dos meus interesses é tentar entender melhor como funciona o modelo as prestações de contas e a sua governança né então queria focar mais nesse nesses questionamentos com vocês para até entender como é que a gente pode melhorar esses esses itens aqui né então eu tava olhando aqui o site de vocês eu vi que vocês tem ali em planilhas a prestação de contas de compras e despesas dos contratos apenas referentes ao covid isso imagino que devido a lei que obrigava vocês a prestarem contas nesse nesse período né é por que não fazê-lo para todos os serviços já que a prestação de contas do dinheiro público poderia ser algo que inclusive evitasse que vocês tivessem talvez reclamações ou denúncias de corrupção de fraude ou de qualquer tipo que seja que normalmente ou com frequência a gente acaba vendo algumas dessas denúncias ligadas a organizações sociais é vocês querem que eu vá fazendo pergunta por pergunta ou posso fazer todas a forma que o senhor achar melhor deputado bom então se vocês já puderem responder acho que mais fácil por favor é com relação a prestação de contas deputado de fato mesmo a gente teve uma questão do nosso site mas toda prestação de contas é obrigatória a gente faz questão de colocar dentro do nosso site que é a transparência é um requisito fundamental e é uma das nossas diretrizes aqui tanto do nosso conselho como da própria gestão e o contrato de prestação de prestação de a prestação de contas ela é obrigatória você também fazer dentro da sua plataforma nós não terminamos ainda a prestação de contas a gente só disponibiliza a prestação de contas a partir do momento que ela é aprovada nós não disponibilizamos ainda as informações uma vez que ela está em análise por parte do serviço de prestação de contas do município mas nós estamos nos preparando para deixar todos os nossos serviços de forma adequada dentro do nosso site mas já teria sido aprovada de anos anteriores né eu vi de qualquer forma não está não tem dos anos anteriores nós não conseguimos atualizar agora porque o momento nós tivemos assim foco total e prioridade para desenvolvimento dessa e atendimento junto à pandemia mas de qualquer forma nós estamos já entrando com a revisão do nosso site para deixá-lo de forma mais interativa possível para facilitar a busca facilitar as informações que o nosso objetivo é sempre a maior transparência possível só para entender o senhor me disse que as prestações de contas aprovadas de anos anteriores não está no site porque vocês tiveram uma série de desafios aí com relação à pandemia não não desculpa não foi isso que eu quis dizer na realidade deveria estar todas as prestações de contas já aprovadas eu vou verificar o que ocorreu vou checar e corrigir isso imediatamente mesmo se a nossa plataforma ainda não é a melhor possível do nosso site que a gente está passando por revisão mas tem que estar eu vou checar o que ocorreu e corrigir imediatamente certo obrigado uma pergunta que eu ainda não consegui entender talvez você possa me ajudar eu entendo que a prestação de contas é feita com a com a secretaria e deve ser validada com eles primeiro é confirmada mas por exemplo para um cidadão comum ou para a gente aqui na LESP para entidades de controle social e fiscalização como você acredita que a gente poderia melhorar esse sistema para ficar mais fácil a gente entender e acompanhar os indicadores que foram contratados então vocês tem ali nos contratos normalmente estabelecidos os parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço tem os indicadores de qualidade o quadro de metas de produção o que vocês vão entregar naquele contrato para aquela unidade de saúde ou para aquele hospital enfim como que você acha que a gente poderia melhorar esse controle de gestão porque eu particularmente quando eu olho ali eu não consigo entender se vocês estão cumprindo se as organizações não vocês especificamente mas se as organizações sociais estão cumprindo o seu dever se o dinheiro público está sendo bem gasto se o que foi contratado está sendo está sendo cumprido aí não é especificamente em relação a vocês mas entendo como uma organização social grande e respeito nós temos as nossas obrigações contratuais né deputado uma vez que a gente tem aí a prestação de contas ela ocorre de forma mensal nós disponibilizamos todo o que foi utilizado do recurso público também nós temos o acompanhamento das metas de contagem de gestão através dos CTAs que ocorre também de forma trimestral então a partir do momento que a gente tem toda a validação e o aceite o aprovado por parte da secretaria a gente procura disponibilizá-la dentro do recurso volta a repetir se não ocorreu aí nos anos anteriores nas prestações anteriores a gente vai corrigir imediatamente Presidente Cláudio deixa eu te fazer uma pergunta você aqui reforçou que o compromisso de vocês é com transparência e com um bom modelo de prestação de contas de transparência eu queria saber se eu posso contar com vocês para a gente marcar um encontro para a gente poder apresentar alguns modelos que a gente vem estudando que a gente acredita que possam ser interessantes e tentar construir um modelo de governança e prestação de contas aqui para as organizações sociais sem dúvida deputado será muito bem aceito as sugestões e agradeço aí a disponibilidade e oportunidade para a gente fazer um trabalho em conjunto agradeço aqui Cláudio e Cassiano devolvo a palavra aí presidente obrigado o nome do deputado Sérgio Vitor temos agora inscrito o nome do deputado José Américo José Américo também foi quem convocou o segundo depoente que também se faz presente tem a palavra o nome do deputado José Américo muito obrigado senhor presidente quero dizer que bom as minhas perguntas de qualquer forma vai para o Iabas Iabas né Iabas para os dois depoentes que estão aí presentes queria saber o seguinte em primeiro lugar o Iabas inovou a gente não pode negar que eles inovaram a forma de contratar profissionais então eu queria que vocês explicassem para nós essa questão de você tornar os profissionais sócios da empresa né parece que se contrataram uma empresa quarteirizada que ela contratava os profissionais como sócios eu queria que vocês explicassem isso me parece uma coisa absolutamente é incompatível com a área pública porque você isso é uma forma de burlar legislação de não pagar imposto etc acho que uma entidade que está prestando serviço para para o setor público não pode fazer esse tipo de coisa mas queria dizer o seguinte se vocês tem mais casos de empresa que vocês contratam e que associam os médicos se tornam os médicos funcionários sócios da empresa queria saber isso outra coisa prefiro fazer as minhas quatro perguntas a senhora anota e responde outra coisa diz respeito só pegando aqui bom é o seguinte quais os valores dos contratos com o município de São Paulo que os senhores têm quais os valores somando tudo e qual o percentual desses contratos dos valores que vocês recebem que é dedicado a pagamento do pessoal você tem lá provavelmente pagamento para pessoal compra de equipamento etc manutenção custeio e tem pagamento pessoal qual é o percentual que é dedicado a pagar as pessoas a terceira pergunta é o seguinte como que a deputada Annalise Fernandes fez uma coisa parecida mas eu gostaria de formalizar essa pergunta acho que é importante como é a ferida a compatibilidade como é a ferida a ferida a compatibilidade entre os horários dos profissionais contratados faça os compromissos que já possui existem servidores públicos dentre os prestadores de serviço de vocês se tem se desistir como é que faz a combinação entre as cargas horárias deputado só um desculpa interromper é que o áudio não está muito bom eu não sei se os demais estão conseguindo ouvir também perfeitamente a última pergunta eu não consegui entender o senhor pode repetir por gentileza claro como é que vocês fazem a aferição da compatibilidade entre os horários dos profissionais contratados face a outros compromissos que eles possuam então o profissional você contratou o sujeito ele está prestando um serviço ali e ele presta serviço também em outra em outra OS ou presta serviço no consultório dele e tal existe uma uma aferição disso vocês têm controle sobre isso e por último qual a faixa salarial da diretoria e dos profissionais contratados por intermédio de PJ faixa salarial da diretoria da do IAPAS e a faixa salarial dos profissionais que vocês contratam por PJ vocês esses valores são divulgados de qualquer forma solicitamos que os senhores encaminhem esses valores para a CPI então quanto que quanto que ganham os diretores e os profissionais né os profissionais contratados por PJ qual é a faixa salarial essas são das faixas salarial que vocês praticam são essas perguntas por enquanto ok deputado é só organizar então aqui as perguntas que eu acho que não falo a memória foram quatro né na realidade deputado assim só uma observação o IAPAS ele não ele inovou em uma situação com certeza na contratação dos profissionais mas não foi dessa forma que o senhor mencionou ele inovou quando ele fez uma parceria quando teve que contratar mais de mil profissionais para o hospital de campanha em um curto espaço de tempo chegando a mais de cem contratações por dia nós tivemos uma parceria com o CAT que é o centro de apoio ao trabalhador do município que nos auxiliou e nos colocou à disposição o tempo inteiro ao seu quadro de colaboradores para poder auxiliarmos na nossa contratação mais assertiva possível isso sim nós inovamos porque diante do caos nós não conseguimos profissionais suficientes para atender essa demanda em curto espaço de tempo com relação a contratação dessa modalidade que o senhor mencionou o Iabas ele contrata os profissionais seletistas 100% seletistas nós tivemos uma necessidade de contratação uma vez que nós tínhamos que contratar em torno de mais de 200 profissionais médicos para atuar no hospital de campanha e em curto espaço de tempo quem tem talvez responda essa pergunta nós não contratamos e não mudamos a modalidade de contratação nós contrataçamos uma empresa terceirizada se essa empresa ela tem essa prática como o senhor mencionou ela que vai ter que responder quando assim questionada e nós estamos aqui também à disposição deputado para poder passar todas as informações necessárias com a questão das faixas salarial dos contratos tudo aquilo que realmente o senhor precisar por favor formalize que a gente disponibiliza imediatamente não 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 eu acho que o senhor não entendeu nada desculpe o senhor não entendeu nada o senhor acha que a empresa que tem que prestar informação você contratou a empresa a prefeitura contratou e a APAS para prestar um serviço e a APAS foi lá e contratou uma empresa que pratica na minha opinião uma irregularidade e a empresa que tem que prestar a informação e não a gente aliás e não vocês não você tem que prestar informação sim eu acho que está absolutamente equivocado a sua parte segunda coisa eu acabei de formalizar eu estou te perguntando quais são as faixas salariais dos diretores do IAPAS do IABAS e quais são as faixas salariais dos PJs está formalizado aqui está gravado então não tem que mandar um pedido de explicação para você se você quiser me mandar por escrito pode ser agora é isso acho que é uma coisa totalmente viu senhor presidente absolutamente incongruente da parte do depoente uma coisa dessa quer dizer ele não tem nenhuma responsabilidade sobre a empresa que eles contrataram desculpa deputado talvez eu tenha não tenha me feito assim entender na verdade assim quando a gente faz a contratação nós fazemos prioridade a contratação de CLT a maioria dos nossos profissionais dentro dos outros serviços que nós temos são contratados por regime de seletista neste caso específico nós contratamos uma empresa médica que nos apresentou uma melhor proposta para aquele momento que tinha condições técnicas de atender todas o escopo necessário reposição que é um caso que é sempre uma situação bem mais delicada no momento que a gente faz a gestão da unidade porque o profissional faltou eu tenho somente um profissional médico eu tenho que ter outro no lugar imediatamente então ela atendeu todos esses requisitos de segurança o serviço prestado dessa empresa foi de alta qualidade uma vez que nós tivemos aí os nossos índios que eu mencionei anteriormente um baixo índice de óbito a satisfação dos nossos pacientes o número de alta de pacientes foram curados durante a covid agora a situação da forma que de fato eles faziam para remunerar ou a gestão dos seus profissionais eu posso depois passar todas as informações passar como eles trabalhavam o próprio contrato que foi emitido foi pactuado com o instituto da forma de contratação isso eu coloco à disposição assim que o senhor me informar e solicitar já está solicitado e será atendido deputado sim mas eu tenho eu fiz outras perguntas para ok aí nós temos a questão da faixa salarial eu disponibilizo aí na questão do relatório que eu acho que valores aqui individuais é muito difícil a gente dentro de uma transmissão mas já foi solicitado a outra pergunta que o senhor colocou foi a questão do percentual que dos contratos de gestão que são destinados para a DRH lembrando que nós fazemos gestão e nós somos com serviços de saúde a grande maioria do parte de custeio ela é destinada para os profissionais de saúde nós temos aí em torno de 70 a 75% de RH entendi então o percentual quase todo ele é voltado para a parte de RH lembrando que nós temos 7 mil colaboradores então boa parte desse recurso em torno de 70% 75% ele é destinado para recursos humanos e capacitação desses profissionais o seguinte senhor depoente como é que vocês fazem quer dizer a gente teve várias informações de funcionários que trabalhavam para vocês lá no Enbi que trabalham em outros lugares e às vezes quando esses profissionais eram procurados não eram encontrados inclusive fala-se até de profissional de outros estados eu queria dizer o seguinte vocês têm uma forma de organização assim muito clara do profissional olha eu presto serviço x horas no Iabas aqui em São Paulo aqui no Enbi e presto serviço em tais lugares em tais horas assim por diante vocês têm uma espécie de mapa da prestação de serviços dos funcionários bom deputado isso causa estranheza essa sua fala porque isso não procede dentro do nosso serviço uma vez que todos os nossos profissionais eles têm o registro de encontro ele tem escala de trabalho não houve nenhum nós não recebemos nenhuma informação nenhuma denúncia com relação a esse tipo de conduta de algum profissional ou outro talvez volta a repetir o Iabas não era o único gestor do hospital de campanha existia uma outra organização social que fazia gestão de outra ala eu posso afirmar ao senhor que no instituto não houve essa prática vocês têm como garantir que isso não ocorra na organização funcional de vocês é isso temos como garantir uma vez que nós temos dentro do plantão coordenadores de equipes responsáveis técnicos que respondem pelo serviço temos um gerente operacional um gerente médico que coordena e acompanha toda a dinâmica do trabalho no dia a dia sem contar os nossos profissionais tem que registrar ponto seja ele contratado pelo Iabas ou pelo serviço terceiro as próprias empresas terceirizadas também tem o interesse de controlar o ponto desses profissionais então de fato eu volto a afirmar que essa colocação do senhor de fato no Iabas não ocorreu senhor presidente senhor presidente eu antes de encerrar as minhas as minhas colocações e agradecer eu queria dizer o seguinte na medida da possibilidade não sei como as coisas vão se desenvolver daqui pra frente a própria duração da CPI eu vou formalizar uma uma dirigência em loco em unidades em pelo menos uma unidade no Iabas pra poder constatar isso que eu acabei de falar porque eu tenho informações de que esse tipo de coisa ocorreu e continua ocorrendo então vamos fazer diligência em loco na medida do possível nas dependências do Iabas e fico por aqui então senhor presidente aguardando que me sejam enviadas pelo senhor depoente as faixas salariais do PJ funcionário e as faixas salariais dos diretores empresário deputado nós teremos um enorme prazer em recebê-lo senhor nos nossos serviços de saúde e fica aqui o convite para os demais deputados também ok muito obrigado nobre deputado José Américo vou passar a fazer algumas perguntas depois a nobre deputada Janaína também já está pedindo a inscrição para fazer algum questionamento ao senhor Castiano agradecer a sua pergunta Cláudio vamos lá dar andamento fazer um bate-bola rápido Cláudio você é filiado a algum partido político? nunca fui filiado a nenhum partido político a Iabas tem algum viés político? não tem nenhum viés político quem é o político que é dono da Iabas? o Iabas não tem dono deputado não tem nenhum político dono do Iabas não tem e quem é o dono do Iabas? vou repetir que o Iabas não tem dono deputado o Iabas ele é composto pelo seu conselho de administração que dentro desse conselho de administração ele elege um presidente existem as reuniões periódicas desse do conselho que faz dão as diretrizes e faz também o acompanhamento da gestão no sentido de se o desempenho dos seus dirigentes estão sendo adequados estão compatíveis com a diretriz que o próprio conselho determina ele faz reuniões ordinárias e também tem assembleia e ela que determina quem se contrata ou se mantém quem que vai ser o dirigente responsável pelo instituto por que que vocês não fazem parte do IBROS nunca teve ainda o nosso interesse de formalizar é um órgão que tem algumas OS mas da nossa parte a gente hoje nós temos a participação do Nodos Fórum da OS que é um fórum municipal local e onde a gente ali discute todas as diretrizes situações comuns entre as OS e até para levar dar subsídio para a própria Secretaria de Saúde as demandas que ocorrem na ponta nos nossos serviços e que é de um bem comum qual é o faturamento do IBROS ou quanto ela percebe é do IBROS não melhor dizendo do IABAS anualmente hoje nós temos no país nós temos nós temos na realidade deputado o repasse do recurso não é um faturamento é o repasse do recurso para fazer a gestão do serviço atualmente agora nós precisamos de fato mesmo consolidar as informações que nós tivemos o hospital de campanha a entrada de novos hospitais mas nós chegamos em torno de em torno de uns 70 milhões mensais quando existiam os hospitais com relação aos hospitais de outros estados desculpa contrato de gestão com outros estados depois eu vou já estou solicitando para o senhor caminhar o balanço e tal para a gente dar uma olhada nós vamos formalizar tudo aquilo que os senhores solicitaram colocar no papel nós vamos dar um prazo de uma semana para os senhores responderem até porque são documentos que os senhores devem ter com facilidade lá Obrigado Claudio Voltando ao questionamento Claudio Por que toda essa levando em consideração que vocês estão em uma instituição que não viva fins lucrativos Por que toda essa pressão em cima do Iabas quer seja no Rio de Janeiro ou aqui em São Paulo Vocês estão sofrendo uma pressão de outras organizações sociais para não se expandirem O que está acontecendo com vocês para vocês aparecerem em manchete de jornal de televisão no país inteiro motivo de até impeachment do governador lá do Rio de Janeiro é acordo não cumprido acordo espúrio não cumprido é pressão para ter acordo que não aconteceu o que se trata explica um pouco para a gente para a gente entender esse processo Bom, agradeço a pergunta presidente de fato também causa muita estranheza para nós toda essa repercussão que está sendo ocorrida a questão lá do Rio de Janeiro nós temos muita segurança no sentido que não houve nenhuma irregularidade porém essa questão de fato é um objeto que está sendo investigado sigiloso e o Iabas tem oferecido todos os esclarecimentos lá do Rio de Janeiro eu acho que assim infelizmente por orientação do nosso próprio jurídico a gente não tem condições de abrir muitos detalhes sobre o processo que ele também está em sigilo mas no Rio de Janeiro a gente parou numa situação política muito complicada eu acho que o fato da gente poder o que atesta o nosso trabalho de forma assertiva e a excelência do nosso trabalho são os resultados que nós praticamos nos nossos serviços aqui em São Paulo nós temos plena convicção que o trabalho foi bem feito e se houve alguma irregularidade se for alguma situação no Rio de Janeiro a filial do Rio de Janeiro através dos seus dirigentes que estão lá representando vão ter oportunidade de responder e se caso houve alguma irregularidade até pagar por isso mas até o momento não houve nenhuma irregularidade não apresentou nem de fato todas as situações que foram aparecendo no Rio de Janeiro foram até agora acusações mas que não se concretizaram até agora certo como é que se deu a contratação do Iabas para atuar no hospital de campanha do Anhembi houve um aditamento dos contratos que o Iabas já mantinha com a prefeitura de São Paulo ou foi celebrado um novo termo e se foi celebrado um novo termo isso foi procedido por chamamento público não deputado acho que eu até tive a oportunidade de responder na pergunta da nova deputada Janaína nós já possuímos um contrato no território nós fazemos a gestão da região sul Santana Tucurubi na região desculpa na região norte e isso nos credenciou a fazer um termo aditivo para fazer a gestão do Anhembi não só nós mas também a outra OES que também faz a gestão na outra ala do Anhembi que é a SPDM então foi feito um aditivo do contrato e até aí com todos os termos e o plano de trabalho nele posto entendi no estado de São Paulo vocês forneceram mais alguma estrutura parecida com aquela da Anhembi? não deputado nós fazíamos a gestão do hospital de campanha do Anhembi segundo a reportagem publicada na revista Veja o senhor é o quinto presidente do instituto desde junho de 2018 quando o senhor Luiz Eduardo Cruz que comandava a entidade foi preso sobre suspeita de ter desviado pelo menos seis milhões de reais da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro desde então as trocas das presidências do Iaba são frequentes desde quando o senhor atua no Iabas presidente eu atuo no Iabas desde setembro de 2018 uma passagem pelo conselho e depois atuando na gestão na diretoria executiva tá então o senhor participou um tempo do conselho o senhor sabe precisar quanto tempo antes de 2018 eu fiquei em torno de oito meses no conselho e depois em setembro de 2000 meados de setembro de 2019 eu passei a executar a diretoria executiva entendi muito bem e antes o senhor foi da da SPDM não eu tive uma experiência de mais de 20 anos em outra organização social a US Santa Catarina ah Santa Catarina é Santa Catarina é que o senhor operou o Hospital Pedreira acho exato eu trabalhei no Hospital Pedreira desde o início da sua elaboração através do Santa Catarina entendi é no fim de 2018 Iabas anunciou a decisão de transferir sua gestão operacional aqui para São Paulo né na época o senhor alegou que a decisão foi tomada 90% dos membros do conselho de identidade naquela ocasião eram aqui da capital paulista como é que foi feita essa substituição dos conselheiros como é que eles foram escolhidos né perfeito deputado na realidade esse foi um dos fatores também da mudança mas a outra foi que os contratos do Rio de Janeiro estavam se encerrando e toda a nossa nossa atividade os nossos principais contratos estavam aqui em São Paulo por isso da decisão de transferir a sede do Rio de Janeiro para São Paulo uma vez que os nossos membros do conselho também tinham seu domicílio aqui o mandato de cada de cada conselheiro ele tem um prazo então na medida que foi vencendo há um interesse ou não de conselheiro continuar isso fica a critério dele e aí a reposição é feita pelo fato de ter que ter um quadro mínimo de conselheiros como eles são escolhidos quem são eles a gente encontra isso no site do instituto não até pelo próprio estatuto o próprio tem que passar pela apreciação do próprio conselho dos membros do conselho e é indicado pelo membro do conselho e aí passa aí aí passa por uma assembleia para aprovação lembrando que um conselheiro ele tem que ter atender alguns requisitos técnicos matórios saber já ter experiência no segmento então tem um representante dos colaboradores que também compõe o conselho então o conselheiro ele tem que atender alguns critérios alguns requisitos o Iaba gerenciava até o mês passado parte lá do hospital de campanha da Inbi hoje como o senhor ressaltou no início o Iaba só tem dois contratos com a prefeitura aqui na capital para gestão de duas unidades de saúde não mantém contratos com o município do interior que justificaria manter a sede operacional aqui em São Paulo sendo que a maioria dos contratos do Iaba se concentra no Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul correção deputado nós temos três contratos aqui em São Paulo um na região do centro outro na região norte e o hospital de Brasilândia um contrato a parte que nós participamos num chamamento e vencemos com o melhor preço e melhor proposta todos os municipais todos os municipais os nossos maiores contratos estão aqui em São Paulo Rio de Janeiro já em um certo momento foi um dos maiores contratos eles foram se encerrando e aí toda a concentração do nosso trabalho está aqui em São Paulo e em Mato Grosso do Sul o Mato Grosso do Sul é com o governo do estado ou são com prefeituras? é com o governo do estado e nós fazemos a regulação não vamos fazer uma gestão de serviços de saúde nós fazemos a gestão da regulação como se fosse um cross aqui de São Paulo entendi uma reportagem que foi publicada em um jornal é o país mostrou um caso que vai além da caracterização no nosso entendimento aqui que é uma uma discussão que nós já tivemos aí na CPI das OES de saúde né mas o Iabas subcontratou a empresa OGS Saúde para fornecer mão de obra médica no hospital de campanha a OGS Saúde por sua vez firmou contrato com a RD Medline e Alphamed com essa mesma finalidade então eu pergunto ao senhor qual foi de fato o papel do Iabas nesse contrato a entidade atuou como mera intermediadora de mão de obra e a OGS novamente aí deputado tem um equívoco na forma de conceitual de contratação o Iabas ele é um possui um contrato de gestão ele não tem a finalidade de serviço médico se fosse quarteirizado no nosso caso o nosso contrato nós teríamos que ser empresas médicas nós não fornecemos serviços médicos para a prefeitura nós fazemos a gestão dentro dessa gestão nós podemos contratar serviços terceirizados tais como serviços de limpeza serviços diagnósticos serviços de segurança e também os serviços médicos então há uma lei federal que autoriza a terceirização dos serviços e o próprio contrato de gestão ele fala numa cláusula que poderá contratar serviços de terceiro desde que acessórios instrumentais de atividades físicas de contrato bem como a execução das atividades finalísticas então nós podemos contratar serviços terceirizados e nós não entendemos que o serviço médico na forma que foi contratado ela é considerada uma quarteirização no caso da OGS tudo bem você nosso deputado de Américo se eu puder fechar o microfone senão a câmera se indige a vossa excelência deputado de Américo o senhor pode fechar o microfone obrigado dando continuidade essa é uma discussão que nós já tivemos aqui na CPI das OGS em que eu presidi também no ano de 2018 e o grande problema que a gente encontra é esse quer dizer o Estado precisou fazer um contrato de parceria com uma organização social de saúde para repassar para uma outra empresa de prestação de mão de obra e esta ainda contratar outra né então veja só o custo que isso pode ter tido essa é uma discussão que a CPI vai ter e é e é para isso que ela debate aqui a quarteirização vai ter quarteirização daqui para frente no Estado de São Paulo ou não vai ter quarteirização o que que é terceirização o que que é quarteirização o que é quinterirização o que mais nos preocupa em todos esses contratos sabe é o vazamento do recurso público o recurso público da saúde ele já é escasso e muitas vezes organizações sociais que não são filantrópicas e pilantrópicas na minha opinião parte delas está mais do que comprovado aí pelo Ministério Público pela pela justiça se utilizam desses contratos para poder subtrair recursos desse contrato de gestão o modelo nos parece bom ele é mais rápido ele é mais objetivo ele tem uma elasticidade e uma facilidade de contratação o mercado médico ele não é fácil ele é complicado até porque cada médico acha que é dono do seu negócio ele não aceita ser funcionário de alguém eu sou dono do meu CRM aqui então eu eu sou o proprietário de tudo e eu faço PJ e assim por diante mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui é uma coisa que a gente vem discutindo e o nosso objetivo aqui quando diz o deputado Zé Amédio fazer uma visita lá na organização social ou no serviço que o senhor presta nós realmente vamos fazer não é só na que o senhor preside mas em várias delas até para conhecer um pouco melhor até agora a CPI está ouvindo e conhecendo um pouco de todo mundo tem para dizer então a gente agradece a sua presença mas ainda vamos entrar na documentação fiscalizar a documentação participar ajudar os órgãos de controle a melhorar o controle para que o modelo possa prosseguir porque da forma que ele vai indo e muitas vezes é mal utilizado principalmente para corrupção desvio de recurso ou para lavagem de dinheiro como a gente já tem ouvido dizer e vamos tentar verificar isso dentro dessa CPI também para que o modelo não acabe nós queremos os bons nós queremos excluir aqueles que são ruins então eu gostaria que o senhor enviasse as cópias dos contratos relacionados ao hospital de campanha da Iambi os contratos firmados com a prefeitura e com a OGS Sociedade Saúde bem como subcontratos celebrados pela OGS com a RD MED e a Alfa MED eu já estou antecipando para que a sua assessoria possa ir preparando toda essa documentação mas nós vamos encaminhar ao senhor ainda hoje ou até amanhã um e-mail relacionando tudo isso dando um prazo para que o senhor possa nos informar de forma que eu quero agradecer eu também já me sinto satisfeito e devolvo a palavra a nobre deputada Janaína que quer fazer mais alguns questionamentos muito obrigado obrigado presidente muito obrigado a nobre deputada Annalice rapidamente porque eu não fiz o meu questionamento e eu mandei para vossa excelência mas vossa excelência acho que não viu o meu pedido de inscrição desculpa deputada eu não não vejo no chat aqui foi pelo ZAC foi no reservado mas é uma única pergunta pode não vamos Janaína permite é uma única pergunta obrigada deputada senhor Cláudio eu gostaria de fazer uma única pergunta que diz respeito a repasses de recursos para escritórios de advocacia como é sabido que a organização que uma organização social ela é uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos como que o senhor me explicaria essa matéria a organização social Iabas que tem contratos na área da saúde com os governos do Rio e de São Paulo é suspeita de usar verba da prefeitura da capital paulista para custear a defesa dela em processos criminais nos quais é alvo no Rio de Janeiro de acordo com documentos obtidos pela Globo News a minha a minha pergunta é a seguinte o senhor poderia nos esclarecer sobre essa suspeita do uso de verbas de contratos realizados com a prefeitura da capital paulista para custear a defesa em processos criminais nos quais a Iabas é alvo no Rio de Janeiro porque a prefeitura de São Paulo questiona também uso irregular de dinheiro público repassado para a Iabas o senhor poderia explicar esta comissão a respeito dessa notícia excelente pergunta Annalisa agradeço a pergunta deputada é uma oportunidade também para a gente poder esclarecer bem a forma que a imprensa tratou esse assunto também um desconhecimento da própria imprensa da forma de contratação do modelo de contrato de gestão dentro do modelo de contrato de gestão nós temos um recurso destinado para gestão do serviço e um recurso destinado para gestão do instituto esse recurso dentro para o instituto ele é usado para tem os seus critérios para utilização mas ele tem lá a contratação de profissionais a contratação de assessoria jurídica então nós não usamos o recurso destinado para serviços de saúde e sim o recurso destinado para o instituto então houve aí um equívoco por parte da imprensa que de certa forma nós temos dentro do próprio contrato e da própria uma determinação que há um recurso destinado para as necessidades do instituto que é rateado então quando nós usamos dentro da rubrica de recurso de repasse de custeio para a contratação de assessoria jurídica ela foi usada dentro da da modalidade institucional e não dentro do recurso do serviço de alguma forma como causou uma distorção enorme uma repercussão para da imprensa desagradável tanto para nós como para o escritório jurídico mesmo sabendo que a gente estava certo da nossa conduta e da postura que a gente adotou nós resolvemos em comum acordo com o escritório a rescisão do contrato e todo o recurso até ali pago foram retornados para os cofres públicos esse recurso senhor Cláudio para a utilização para fins de assessoria jurídica e tudo mais estava contido no plano de trabalho do hospital não ele tem não não tem nada a ver com o hospital de EIMB na realidade é dentro dos contratos que nós temos contratos de gestão e existe dentro do plano de trabalho um custeio destinado para o instituto e nós usamos esse custeio que dentro dele você pode pagar serviços de consultoria jurídica outros demais serviços que a gente precisa para a manutenção do instituto fazer a gestão desses contratos do serviço mais um minuto senhor Cláudio é para defender a empresa mas não pessoa física e a matéria diz que o repasse que foi enviado para o escritório de 2 milhões você acha que isso é um valor bastante significativo se é uma empresa se é uma organização filantrópica sem fins lucrativos como que ela tem essa esse volume de recursos com essa finalidade e o senhor não me respondeu lá foi utilizado recursos recursos da IABAS para defender pessoa física e não pessoa jurídica como o senhor explica isso deputada só uma observação na realidade quando você fala da pessoa física nós estamos falando do dirigente do instituto então quando há uma ação ou alguma coisa ela é direcionada ao instituto ao dirigente do instituto e não a pessoa jurídica do instituto então quando houve a contratação do serviço era para defender os dirigentes do instituto do seu ato de gestão então o desculpa não entendi a senhora falou alguma coisa então nós contratamos os nossos serviços de criminalistas para defender o processo no Rio de Janeiro para os gestores os dirigentes do instituto na prática da sua execução das suas atividades mas esse contrato até para não criar uma polêmica maior nós decidimos como acordo com o nosso escritório contratado em devolver isso já foi feito já consta nos cofres públicos todo o recurso utilizado integralmente então a gente pode imaginar que se não houvesse nenhuma fala em nenhuma investigação esse dinheiro seria utilizado e esse contrato não seria então invalidado olha nós temos consciência e certeza das nossas ações e de fato nós temos convicção de que aquilo que a gente fez está dentro da normalidade dentro daquilo que é possível fazer dentro do próprio contrato de gestão obrigada presidente obrigado senhor Cláudio pela resposta eu agradeço pobre deputada Janaína agora tem a palavra obrigada senhor presidente até gostaria de esclarecer que eu por um equívoco meu eu entendi que nós teríamos duas oportunidades de aguição uma com relação ao senhor Cláudio outra com relação ao senhor Cassiano que é o nosso segundo convidado só ouvindo os colegas que eu compreendi que seriam perguntas feitas a um só tempo então eu peço para perguntar e que as respostas sejam dadas pelo senhor Cassiano é possível presidente claro excelente funciona então as perguntas para o senhor Cassiano quando o senhor Cláudio se manifestou respondendo as minhas indagações ele disse que houve uma confecção de um plano de trabalho a quatro mãos e que o IAVAS recebeu 71 milhões pela gestão que fez no período de existência do hospital de campanha do AIMB e nós sabemos ou acabamos por saber que existia ali uma divisão do espaço do hospital de campanha do AIMB entre o IAVAS e a SPDM então eu me pergunto para o senhor Cassiano se esse plano de trabalho feito a quatro mãos foi um plano construído em conjunto entre o IAVAS e a SPDM ou o IAVAS fez seu plano com o secretário de saúde e a SPDM fez o seu plano com o secretário de saúde e se ele sabe informar quanto a SPDM recebeu no mesmo período em que o IAVAS recebeu 71 milhões então essa é a primeira indagação cumprimentando o senhor Cassiano agradecendo o fato dele atender o nosso convite boa tarde nome de deputada é um prazer estar respondendo essa casa com relação a pergunta da nome de deputada em relação a SPDM eu não tenho essas informações porque sim são essas diferentes que trabalham no mesmo ambiente mas são geridos por profissionais diferentes em relação ao IAVAS esse plano de trabalho foi executado a quatro mãos dentro do projeto que foi estabelecido entre a secretaria e as nossas organizações o senhor Cassiano o senhor sabe me dizer o nome do auditor do CREMESP que teria feito esse laudo que tanto incomodou o IAVAS que até promoveu uma ação contra ele a inface dele e eu também queria saber o nome do presidente do conselho do IAVAS o senhor pode nos fornecer o nome do presidente do conselho sim Cassiano Ricardo da Silveira ah é o senhor exato ah então ótimo e o nome do senhor o senhor tem de o nome do auditor do CREMESP que fez um laudo que não não tem essa informação não tem o senhor tem como encaminhar para a CPI esse laudo que foi tão tão incômodo assim que até suscitou a ação o senhor pode encaminhar não tem a dúvida nenhuma o que a nobre de deputada solicitar será enviado de mais pronto possível e o senhor é médico o senhor Cassiano não não eu sou cirurgião dentista de formação área de saúde eu tenho eu tenho uma vasta experiência em trabalho de hospital de grande porte como diretor gestor eu tenho especialidade em saúde pública e essa é a minha formação doutor o o Iabas ele vive porque assim desde que eu comecei né a trabalhar na assembleia eu pensei que existem vários modelos então tem algumas OS que prestam serviços para o poder público mas também atendem convênios atendem em particular ou seja existem diversas fontes de receita né no caso do Iabas a receita é exclusivamente pública ou também o Iabas atende convênio atende privado como é que é não é exclusivamente pública é exclusivamente pública os profissionais que trabalham os profissionais que trabalham na casa tem as suas atividades fora nossos colaboradores fora do nosso serviço cada um tem a sua vida pessoal mas dentro do critério de atendimento das nossas organizações é tudo serviço é dinheiro público da própria Secretaria Municipal da Saúde e por ser dinheiro público eu pergunto os dirigentes que são remunerados porque nós sabemos que os conselheiros a princípio não são é essa remuneração é ela respeita o teto constitucional dos pagamentos feitos ao funcionalismo público 100% respeita o teto respeita eu assisti até disse isso quando conversei com o senhor Cláudio aos vídeos que os colegas fizeram quando visitaram o Iavas e eu também assisti o vídeo que foi feito pelo deputado Arthur Duval porque houve algumas visitas no caso dos colegas do PDO houve ali algum conflito e toda aquela narrativa de que eles teriam invadido eu realmente vendo os vídeos não tive essa sensação mas eu assisti também aos vídeos do deputado Arthur e eu não sei se eu entendi bem doutor mas na parte da SPDM parecia que o acesso era mais tranquilo a dificuldade era maior em acessar o lado do Iavas até tem um momento que o deputado Arthur filme assim de cima foi quando eu descobri que eram duas OS dividindo aquele espaço e ele fica no vídeo dele olha ali é SPDM a gente já foi alguma coisa assim ali é o Iavas eu tinha tido autorização não conseguia entrar até ele telefona para o secretário ele volta um outro dia porque na parte da SPDM era mais fácil entrar e uma dificuldade maior do lado do Iavas olha até a informação que eu tenho nesse momento a dificuldade de entrar tanto no Iavas e na SPDM eram iguais primeiro a gente tinha que preservar os funcionários nossos colaboradores dentro do hospital de campanha para evitar qualquer risco de contaminação as pessoas deveriam entrar paramentada com todos os EPIs necessários e teve invasão de alguns profissionais alguns deputados sem o devido EPI que foi aí que criou uma série de dificuldades quando eles retornaram com toda a parlamentação necessária foi acolhido foi mostrado todo o hospital de campanha e aí foi feita uma avaliação desses profissionais o COFEM que é o Conselho Federal de Imagem ele jamais iria dar para uma organização social um selo de qualidade como ele deu tanto para o hospital de campanha do IMB como para o hospital de Brasilândia quer dizer no mesmo período nós recebemos dois selos de qualidade pelo COFEM que é um órgão respeitadíssimo dentro da classe das enfermagens doutor o que chamou na verdade assim acho que o Brasil passou a olhar para o Iabas com um olhar eu falo isso com todo respeito mas com um olhar de certa desconfiança por força do que aconteceu no Rio de Janeiro eu até entendo que os colegas tomaram a iniciativa de fazer aquela visita e eu mesma comecei a investigar a questão dos respiradores não especificamente no caso do Iabas mas no estadual por força do que aconteceu no Rio de Janeiro porque até aquele momento todos estávamos com o sentimento de que era necessário fazer as contratações no Rio de Janeiro houve um fator vamos dizer assim que fez o caso chegar no governador o escritório da primeira dama foi contratado no bojo ali das contratações para enfrentamento da pandemia a minha pergunta é a seguinte nós vimos aqui que o senhor o Iabas é gestor pelo que eu entendi o Iabas não tem corpo médico para oferecer não tem assim o serviço propriamente o serviço é mais de gerenciamento e nesse serviço faz uma série de contratações se nós quebrarmos o sigilo de todas essas contratações de todos os pagamentos que foram feitos com base nesses 71 milhões existe algum pagamento feito a político a secretário municipal a secretária estadual a parente de político prefeito vereador seja lá o que for porque assim no Rio e eu falo isso espero que não tem obviamente mas eu tenho o sentimento de que em São Paulo as investigações elas andam de maneira muito lenta e nós só temos as informações quando o governo já acabou quando já é quase tarde demais então assim se houver quebra de sigilo desses contratos todos vai ser constatado retorno porque o que a gente está vendo no Rio aparentemente é uma porcentagem para o governador por meio do escritório da primeira dama então assim eu pergunto se outro só até assinou um compromisso de dizer a verdade alguma autoridade pediu participação desses 71 milhões seja indicando uma empresa para ser contratada de forma terceirizada quarteirizada houve alguma solicitação de comissão ou qualquer outra terminologia que se possa aplicar a esse tipo de coisa nobre deputada com relação às várias perguntas que a senhora me fez eu sou claro em dizer nós cumprimos 100% que determina a lei as contratações são CLT e mais do que todos ou Iaba está interessado em corroborar para elucidar todos os questionamentos feitos para os nobres deputados para pôr um ponto final em relação a uma OS que foi criada em 2008 com o intuito de ajudar a população lá na ponte o senhor o senhor Cláudio disse que o contrato de 71 milhões eu imagino que esses 71 milhões estejam relacionados tanto aos 561 leitos primeiramente contratados e já estejam também relacionados ao ajuste que foi feito quando caiu de 561 para 200 e poucos leitos então esses 71 milhões seriam do total o senhor sabe de ver quantos leitos foram contratados da SPDM assim não tenho essa informação eu não tenho essa informação a nossa foi 561 e depois baixou para 200 teve uma readequação necessária né pelo bom trabalho que foi executado pela Secretaria Municipal da Saúde em relação ao projeto da pandemia a hora que verificou que estava tendo uma diminuição de pacientes internados proveniente do COVID então teve uma readequação e nós diminuímos 310 leitos trabalhamos atualmente com 200 e foi entregue no final do contrato eu entendi tudo que a gente leu porque eu acompanhei muito a população né eu realmente não recebi que sou muito sincera em dizer não recebi queixa com relação ao atendimento não houve nenhum e-mail com queixa né então isso aí e eu fiquei bem acompanhando a população mas tudo que eu li sobre o trabalho feito nos hospitais de campanha é de que lá era um trabalho de média ou baixa complexidade e aqueles casos que agravavam a pessoa era transferida né o senhor me corrija se eu estiver errada o valor por leito né que o senhor Cláudio até fez a conta dividiu 71 milhões por 500 e poucos leitos de 61 isso o valor dia esse valor não seria o mesmo valor de um leito de UTI doutor não não um leito de UTI é muito mais caro é muito mais pela experiência que eu tenho dentro de hospital um leito de UTI ele é extremamente custoso para o erário público porque ele passou um valor aqui dias se eu não me engano acho que ele passou um valor de 127 mil por leito no período não é isso? ele passou um valor dia que me parece equivalente quer ver 42 mil 127 mil reais o leito não é isso? doutora deputada a senhora pode responder para mim eu não peguei deu uma 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 interferência no som para mim por gentileza não deputada olha lá o senhor Cláudio informou que o valor total da contratação foram 71 milhões para 561 leitos sim que num determinado momento caíram para 200 e poucos leitos mas vamos trabalhar para 561 ele fez a divisão eu anotei aqui o que ele passou ele passou acho que 127 mil reais por leito nesse período não foi 1.107 por leito por dia por dia isso por dia isso esse valor não é o mesmo valor do leito de UTI? não não leito de UTI pelo menos no hospital que eu trabalhei lá durante muito tempo era acima disso e o que o que ficou faltando vamos dizer assim a gente vai devolver o que não foi usado né primeiro contrato de 561 leitos o segundo contrato de 200 obviamente teve uma readequação essa readequação que a gente vai terminar 100% de prestar conta o que é de direito do erário público será devolvido é o que manda a lei é o que preconiza os contratos que foram regidos pela organização IABAS e a Secretaria Municipal da Saúde tá eu entendi então eu vou abordar essas informações doutor pra entender qual foi efetivamente o valor total recebido pelo IABAS porque eu tava trabalhando aqui com a ideia de que os 71 milhões seria o valor final então a gente aguarda a documentação e se eventualmente houver alguma dúvida eu mando por ofício por meio obviamente do presidente eu agradeço pela oportunidade estamos à disposição nome deputada pela oportunidade nome deputada pois não presidente eu encerrei muito obrigado quanto a sua pergunta mas posso só fazer um adeno então pegando a carona claro até pra informar aí o senhor Cassiano pois não a sua presença mil e cem mais ou menos por leito não é o leito de UTI é o leito normal esse leito todos os leitos tinham respiradores ou não e a pergunta fundamental é esses mil e cem ele contempla a prestação de serviço ao paciente mas ele contempla também toda a construção a instalação de todo o equipamento a segurança é o serviço todo a segurança que o deputado Wellington colocou a água a luz o telefone todo esse custo dividido são mil e cem cerca de mil e cem reais ou é só a prestação de serviço médico e toda a estrutura física é outro custo nome deputado esse valor de mil cento e sete ele contempla tudo tudo muito obrigado eu que agradeço a pergunta e poder explicá-la pela ordem senhor presidente pela ordem o nome deputado José Américo tem a palavra ele que foi o autor do requerimento que solicitou a vinda do senhor Cassiano Ricardo da Silveira eu queria fazer uma pergunta para o doutor Cassiano que é o seguinte nós vimos outro dia numa publicação do Iansp que o doutor Cassiano dirige uma unidade uma unidade no Iansp se eu não me engano ou seja é funcionário público eu queria saber o seguinte doutor Cassiano primeiro se é verdade o senhor está afastado o senhor continua lá prestando serviço como funcionário público e segundo se for verdade o senhor recebe remuneração da IAPAS e do funcionalismo público como é que como é que essa questão é administrada pelo senhor do Iansp eu não faço parte do Iansp eu já fiz parte não não eu já fiz parte do Iansp como eu falei que eu já tinha trabalhado em hospital de grande porte para a doutora deputada Janaína e hoje eu não faço mais parte do quadro de funcionário do Iansp ou seja o senhor não tem mais relação com o funcionalismo público estadual municipal federal o senhor não tem mais nenhum cargo senhor não 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 então o senhor só recebe remuneração do IAPAS e na realidade eu não era eu não era funcionário público eu fui convidado a participar do hospital para fazer gerenciamento então meu cargo lá era cargo de confiança ok está respondido nobre deputado muito bem alguém mais senhores deputados querem fazer algum questionamento presidente presidente uma pergunta bem pontual pois é excelente quem convidou o doutor para esse cargo de confiança ele era de confiança de quem é coisa lá atrás eu fiz um trabalho numa unidade básica de saúde em 1982 na época do prefeito Mário Covas e graças a Deus eu fui muito bem elogiado e qualificado e mantivemos um estreitamento de relacionamento entendi quando saiu uma vaga para ir para o hospital do Iansp me convidaram para fazer parte de um contexto amplo do hospital com mudanças novas que estavam sendo implantada nessa unidade do Iansp e eu aceitei com o maior prazer entendi agradeço doutor o esclarecimento obrigado imagina muito obrigado fazer o último questionamento a senhora até porque a gente tem feito isso a todos o senhor é filiado em algum partido político ou já foi não não senhor senhor castiano existe uma empresa que eu não sei pode ser de outra pessoa que tem o seu nome o seu sobrenome pois não Ibrahim o Ibrahim empreendimentos e participações limitadas é de vossa senhoria não essa empresa era do meu irmão ah do senhor seu irmão sim era na área de saúde também não não tecnologia 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 de informação tecnologia tecnologia de gestão de frotas gestão de frota isso muito bem tá certo muitíssimo obrigado agradecer ao senhor agradecer também ao Cláudio Alves França nós vamos encaminhar os questionamentos obrigado por terem participado aqui da CPI e nós esperamos e temos solicitado a todos que comparecem né para que encaminhe sugestões quanto a essa nova legislação que essa CPI pretende sugerir à Assembleia Legislativa os nobres pares é reformulação já que a legislação é de 1998 nós já temos uma experiência quanto ao modelo nós precisamos na minha opinião e de alguns senhores e senhoras deputadas manter esse modelo para que ele seja mantido nós precisamos estabelecer determinadas regras que alguns fraudam né e acabam depois contaminando o sistema e aquilo que poderia ser ótimo fica bom depois do bom vai para o regular para o ruim para o péssimo e o modelo acaba tendo que ser modificado então se os senhores puderem nos encaminhar também sugestões de como aprimorar dar mais transparência na aplicação dos recursos públicos já que há uma mudança toda aí agora em termos dessa pandemia também nós agradecemos aos senhores não sei se os senhores desejam complementar tanto o senhor como o presidente eu em nome do Iabas eu agradeço essa nobre casa e os nobres deputados para poder prestar esses esclarecimentos e nós com certeza vamos enviar as perguntas que o senhor solicitava e respondida e propor também algumas mudanças eu acho que a vida é dinâmica e elas tem que ser dinâmica de acordo com a necessidade tanto da secretaria municipal da saúde como em gestão de OS eu agradeço a todos e uma boa tarde Presidente uma boa tarde o deputado Wellington pediu pela ordem por favor deputado é só uma dúvida por gentileza não me interprete mal por gentileza doutor só uma dúvida por acaso o senhor tem alguma ligação com o Daniel França Mendes de Carvalho familiar? parentesco? Oi deputado não, não tenho nenhum parentesco não conheço essa pessoa obrigado só esse obrigado senhor presidente obrigado o senhor o senhor deixou o Ian o senhor ainda não o senhor deixou o Ian quando agora? o senhor se recorre? está com áudio desligado o senhor Cassiano desculpe nome deputado desculpe desculpe acontece com todos nós a data que eu fui conversar com o nosso superintendente doutor doutor Wilson Polara que eu fui solicitei minha demissão e ela foi concluída dia 18 de março tá ok desse ano né? sim só uma pergunta ao senhor que eu já fiz ao presidente também quem o acompanha no ambiente que o senhor está fazendo aqui a audiência conosco o mesmo o mesmo deputado o mesmo deputado desculpe senhor o mesmo escritório o mesmo o áudio desligou de novo está desligado o áudio ainda não não vou pegar fui pegar o nome porque Carlos Eduardo Mitsui Mitsui é o nobre advogado a equipe é do mesmo escritório mas os advogados são diferentes cada um está respondendo pelas suas perguntas feitas pelos nobres deputados presidente se me permite presidente nós estamos e assessorados pelo mesmo escritório mas em ambientes diferentes ah entendi entendi qual é o escritório de advogacia que está respondendo para vocês desculpa desculpa deputado não ouvi a pergunta qual que é o nome do escritório de advogacia que está dando suporte a vocês é o escritório que nos representa é o correio a botija pela ordem presidente da ordem do escritório eu sou acompanhando aqui claro é que eu ouvi o doutor Cláudio dizendo que eles não estão no mesmo ambiente foi isso que o senhor falou doutor Cláudio não desculpa deputado não estamos no mesmo ambiente estamos no escritório mas em salas diferentes é porque uma hora quando perguntou para o Cassiano parece que você olhou para o lado e eu achei estranho não, não, é que eu olhei para o meu advogado que está aqui na sala comigo que é o Conrado, o doutor Conrado o doutor Cassiano o senhor deixou lá quando o senhor entrou mesmo no Iaba, desculpa, na diretoria o conselho eu não escutei vou perguntar está sem áudio, Cassiano senhor presidente senhor me desculpe senhor presidente pela ordem pela ordem de uma vez pelo que eu entendi, o senhor Cassiano deixou o Iansp em março deste ano queria saber quando que ele assumiu a presidência do conselho do IAPAS e segundo se ele recebe remuneração do IAPAS quando eu assumi a presidência sim, por favor do conselho sim, por favor isso setembro setembro deste ano não, não passado setembro passado sim e o senhor deixou o Iansp quando? eu deixei dia 18 de março e eu não recebo como presidente do conselho deste ano o senhor deixou o Iansp sobre o senhor este ano é isto? sim então quer dizer durante alguns meses o senhor foi presidente do conselho e funcionário do Iansp sim ah, mas então o senhor o senhor presidente Edmir ele 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 eu não sei eu não sei como é que a gente pode proceder ele respondeu de uma maneira de uma maneira equivocada minha pergunta inicial perguntei se ele era funcionário e se ele e se ele era do presidente do conselho ele fez um um jeito que parecia que ele tinha se afastado do Iansp e agora a gente descobriu que ele eu me afastei novo deputado eu me afastei do Iansp dia 18 de março de quando? de quando? que foi dado baixa na minha carteira eu assumi a presidência do conselho de administração do Iabas em setembro mas o conselho o conselheiro ou o presidente não é remunerado mas não importa tem um conflito de interesses aí o senhor saiu bem no início quando começou a pandemia a gente não trabalha para o estado eu saí dia 18 de março é, mas tem uma coisa aí mal posta né o senhor Cassiano Ricardo porque o senhor foi durante um tempo do Iansp e ao meu tempo o senhor era presidente do conselho do Iabas a gente a gente como organização social vou procurar uma medida contra vocês quero procurar uma medida contra o Iabas nome deputado sim por favor nome deputado o Iabas não tem contrato nenhum com o estado de São Paulo sei entendi nenhum e eu eu pedi para para sair do hospital então não tem conflito porque o estado é uma coisa o município é outra nada nada que o o Iabas fez tem a ver com o Iansp são coisas diferentes o senhor pode ver por exemplo que no caso da pandemia houve imbricação de recursos em alguns casos a prefeitura e o estado estavam juntos né remunerando o serviço né por exemplo os hospitais de campanha essa separação não é tão clara veja bem em relação em relação a esse negócio eu não tenho como dar maiores informações mas existe médicos que trabalham para o estado em outro período trabalha para o município mas não na direção na direção mas em nenhum momento deputado o Iabas foi beneficiado com isso porque não tem ligação nenhum momento nenhum momento entendi mas eu acho que isso é absolutamente indevido e o senhor não foi claro quando o senhor deu a primeira resposta nós temos tudo gravado aqui o senhor não foi claro o senhor fez de um jeito que parecia que o senhor foi inspirado do Iabas foi depois que o senhor assumiu a direção do Iabas uma coisa assim se a minha assessoria não tivesse atentado aqui pelos documentos que ela avaliou enquanto o senhor falava a gente teria passado ao largo dessa informação que eu acho relevante a pessoa está no serviço público e ao mesmo tempo ela está na direção de uma UES é uma coisa absolutamente incongruente o SUS é remunerado por três partes nós tivemos na pandemia dinheiro nas várias áreas então acho que muito indevido o senhor devia no mínimo pedir desculpas para a comissão por isso que aconteceu porque veja bem o que eu entendo que não existe vínculo meu nenhum meu sendo funcionário do Iansp com Iabas eu não fui beneficiado em nada não beneficiei ninguém eu não mexo com gestão de recursos eu não indico ninguém para fazer contrato com nada e são duas coisas no meu ponto de vista o Iansp e o Iabas eu pedi as contas de 18 de março onde foi publicado no diário oficial e não frequento mais o Iansp não fui beneficiado em nada mas sinceramente eu não vejo se eu tivesse ainda no Iansp um problema maior porque assim estado é uma coisa município é outra dá um no caso da saúde dá um no caso da saúde doutor Cassiano Ricardo no caso da saúde nós vivemos sob a vigência do SUS o SUS coloca estado e município às vezes juntos em parcerias tudo aconteceu agora nos hospitais de campanha em alguns hospitais de campanha foi isso mas tudo bem está dada a resposta muito obrigado deputado o deputado o deputado pediu pela ordem também aqui pelo chat eu sou presidente vê se o senhor pode me informar quem é o presidente hoje do Iansp o senhor está perguntando para Cassiano Ricardo pode ser o superintendente do Iansp o senhor doutor Wilson Polara que anteriormente estava onde não sei te dar essa informação era o secretário da saúde do município você recorda disso sim foi foi na época lá atrás ele foi secretário da saúde sim perfeito o senhor está sobrevivendo como hoje financeiramente dizendo eu tenho meu consultório particular atendo um nível de clientela muito bom e sobrevivo disso eu tenho meu consultório eu sou cirurgião dentista tá é sua renda no Iansp o senhor sabe me dizer o senhor pode informar algum problema o senhor informar quanto que era a sua renda eu acho que não cabe nesse tipo de questionamento ah não cabe sim claro que cabe o senhor sabe 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 bem na época que começou se deu início a pandemia confere confere eu já tinha pois não o senhor não é funcionário público não nunca foi não fazer o que no Iansp eu era diretor do serviço de buco maxilo o senhor está junto com o advogado isso na sala sim eu sei que é uma forma da gente até me desculpa eu fazer isso mas como a sala parece ser muito igual só pode gerar a câmera pra gente ver fazer o que gerar a câmera assim vem quem está ao redor do senhor esse é o advogado boa tarde boa tarde não não eu pedi pra girar a câmera é possível girar a câmera ó aqui ó eu tô girando a câmera tô pegando meu computador tô girando a câmera só tá vendo minha casa tá liga não pela bagunça tá bom vou tirar esses potentes engraçado a do a do doutor a do doutor cláudio até mudou a câmera interessante não ele saiu da sala excelente saiu da câmera e pro outro lado o senhor pode ir a câmera eu fui pra lá posso posso e agora o cláudio fechou a cama ah ele não pode ficar só tem coisa né deputado que não precisa esconder sou presidente não pode não pode eles estão mentindo coisas básicas né o ambiente pra nós não interessaria nada desde o início como na verdade eu não estou separado mas uma mentira traz muitas outras mentiras é verdade infelizmente isso mostra que há coisa aí falta de credibilidade né falta de credibilidade isso é uma vergonha a gente ver de dirigentes da EAB mentindo até dizendo que se não estão juntos ou se estão separados é uma vergonha vocês não deveriam fazer isso vocês estão numa CPI qualquer atitude de vocês vocês estejam de forma errada mentindo na CPI é um dos prejuízos é com que vocês venham parar atrás das grátis é erro isso aí até na admissim vocês mentiram sobre sal sendo que vocês estão na mesma sal agora se a gente pegar erros administrativos depois os contratos virem isso vai pesar muito na vida dos dirigentes pode estar certo e eu vou ficar em cima disso pela ordem pela ordem pela ordem pela ordem deputada Janaina Pascoal presidente é eu realmente não estou não estou acreditando no que está acontecendo porque os dois depoentes foram tratados com maior respeito por essa CPI com maior consideração e se eu não entendi bem ambos assumiram o compromisso de dizer a verdade ainda mais e agora o colega realmente nem passou pela minha cabeça fazer a solicitação que o colega fez mas o colega fez a solicitação de que um dos depoentes movimentasse a câmera e imediatamente o outro depoente fecha a sua câmera ou sai do ambiente sendo admissível então eu peço a nossa excelência como presidente que solicite a ambos que abram as suas câmeras ao mesmo tempo excelência porque se não houve uma mentira deliberada à comissão e isso se aconteceu é crime previsto no código penal e nós temos que representar o ministério público hoje não é possível eu já vi é verdadeiro eu sou caldo é mais fácil ser verdadeiro nós estamos juntos meu Deus licença os dois não é licença isso agora crime vocês mentiram na CPI isso é crime corrija esse crime não é possível fiquem por gentileza os dois da mesma sala como estão sugerindo os senhores deputados mesmo os senhores já terem mentindo pela CPI essas providências vão encaminhar a procuradoria jurídica da casa para providências temos aí deputados de renome na CPI como é o caso da deputada Janaína mas por favor já fiquem juntos aí os senhores estão juntos mesmo me deixa muito entristecido eu até por ser advogado de ver um advogado fazer o que fez eu acho que nós temos que mandar até para a OAB isso viu Janaína excelência boa tarde um advogado desrespeitoso que pega os seus clientes e faz seus clientes mentirem excelência eu desculpa o senhor o senhor o senhor que é advogado o senhor não me representa acho que o senhor não representa Janaína também né o senhor vai me desculpar mas o senhor é daqueles excelência a gente que a gente costuma de dizer deve ser de porta de cadeia viu excelência eu exijo eu exijo eu exijo eu exijo vossa excelência me respeite até o momento o senhor é que vai ter que respeitar a gente viu eu estou o senhor o senhor não respeita os seus clientes viu o senhor coloca a excelência está fazendo a situação complicada o senhor está causando um crime para os seus clientes eu não estou causando crime algum excelência vocês estão vocês estão eu não estou dando a palavra até porque o senhor não se apresentou o senhor não colocou o coração aqui o senhor saia da tela entra os dois na tela e os dois depois se quiserem entrar se não quiserem também tem problema os senhores façam a gentileza de atender o pedido dos colegas deputados eles não estão juntos olha a persiana olha a persiana olha a persiana é incrível o nível de desconfiança de vossas excelências e o nível de ofensa inclusive a minha advogada vocês mudaram de sala agora olha vou dizer está tudo ótimo está tudo deputado fica o convite para vocês conhecerem fiz o convite para vocês conhecerem as nossas instalações aqui você sabe como acontece as coisas no mundo não são pelos grandes problemas são pelos pequenos as pessoas esquecem os detalhes e são pegos na surpresa é isso que acontece algum deputado mais gostaria de perguntar alguma coisa de sugerir e para nós a credibilidade já perdeu a credibilidade e a gente tem que ir mais a fundo porque os senhores foram convocados para vir a semana presidente eu quero ver se aquele controle estava na primeira câmera quando a gente vê o início dos filmes se o controle que está atrás dele do ar-condicionado está desde o início vamos rever toda a gravação excelência mas para deixar claro aqui na CPI até nos alais os senhores foram convocados vieram essa CPI em função de terem recursos públicos do governo do estado repassados para a entidade em que vossas excelências atuam foi em função disso que os senhores foram convocados aqui para que nos trouxessem esclarecimentos então eu quero dizer se algum deputado mais quer fazer alguma pergunta porque talvez nós tenhamos que convocá-los de novo para vir aqui a CPI deve se reunir os senhores deputados questionam os senhores deputados que querem permanecer se devem permanecer o nosso tempo se esgotou nós podemos iniciar uma sessão logo em seguida sequência dessa para continuar com felicidão por satisfeito pelo momento deputada Annalice nossa vice-presidente pere pela ordem por gentileza pela ordem presidente lamentável que eu assisti até agora também concordo plenamente que esta comissão tratou todos todos os convidados de maneira bastante honesta transparente e gostaria que vossa excelência encaminhasse também a solicitação para Iabas já que o senhor Cláudio disse que foi foi feita uma rescisão do contrato com o escritório de advocacia no valor de 2 milhões e meio gostaria que ele encaminhasse para essa CPI essa rescisão isso existiu porque se a entidade se uma OS é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos como que a entidade iria dispor de 2 milhões para pagar o escritório de advocacia para defendê-los no Rio de Janeiro ele disse que não precisava mais responder porque isso foi rescindido então gostaríamos de fazer essa solicitação antes de terminar essa oitiva muito obrigada eu estou de ordem senhor presidente foi não o nome do deputado Ainto Moura a segunda pergunta senhor presidente que eu fiz ao senhor Cláudio France foi algum deles já tiveram vínculo no estado de São Paulo e eles disseram que não e está aí o doutor Cassiano estava no Jansp como pode isso desculpa mas mentira o deputado José Américo fez esse cochonamento e agora caísse também que o doutor Sal falou que nenhum nenhum dos dirigentes tem nenhum relacionamento do estado tiveram vínculo olha aí felizmente o doutor Cassiano está aí na sala tem vínculo total o estado por que mentir senhor presidente é uma vergonha isso que nós estamos vivendo aqui uma vergonha essa CPI tem razão é mas a gente a CPI é importante excelência porque vai vai demonstrando aí como são as coisas né e a gente quer que os bons permaneçam e que aqueles que são mal intencionados saiam deixem de atender aí a saúde pública eu quero dizer que é os senhores todos foram convocados pelos deputados aqui quer seja por mim ou pelo deputado quer dizer américo e com o voto favorável de todos os membros presentes porque houve recurso do governo do estado repassados a prefeitura que foram repassados aos senhores né indiretamente né eu queria desde já é dizer que quanto ao advogado ele não colocou procuração desde o início eu sou aqui para fazer o acompanhamento poderia ter sido feito né eu não o conheço respeito até os advogados que ficam na porta de cadeia para poder representar as pessoas é um trabalho até digno né mas não daqueles que orientam mal os seus clientes eu vou dar por encerrada a presente sessão agradecendo a presença dos depoentes mesmo com tudo que aconteceu vamos encaminhar todos os ofícios pertinentes solicitados a essa CPI vamos dar uma semana de prazo para a resposta se as respostas não vierem nós faremos o que a legislação e o nosso regimento interno assim nos determinam eu por encerrada a presente sessão agradecendo a presença desde já dos procuradores da CAVA que nós vamos demandar quanto a essa sessão também a nossa secretária as senhoras e senhores deputados depoentes e aqueles que nos acompanharam por aqui boa tarde a todos que nos acompanharam a próxima